que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da A da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições desta comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública com a finalidade de debater a decisão da PODEMIG de não renovar o contrato de sessão de uso do Parque das Águas, firmado com o município de Caxambu, bem como discutir com todas as partes envolvidas e também possibilidades para reverter a tal situação. A presidência agradece a presença dos deputados Dalmo Ribeiro e também Coronel Piscinino, grandes parceiros nossos, grandes parceiros do nosso Caxambu e do nosso sul de Minas. E também queria agradecer a presença, está aqui conosco, o presidente Mário Luiz Alves, presidente da Câmara Municipal, o Alessandro Bento, o Fortes, o Fábio Cury, está aqui também conosco, o Fabinho, o Francisco de Souza Martins, o Jean Carlos da Silva, também conosco, a vereadora Geni Gomes, também está conosco aqui, Aragão, o vereador Júlio César Nogueira, Souza Nogueira, o Manuel Ribeiro Pereira, também conosco, o Paulinho, o Paulo José Rodrigues, cadê o Paulinho? Ah, está lá, não é, Paulinho? O Renato Sávez Brandão e também o Vinícius Emeterio, também conosco aqui. Muito obrigado pela presença, deu coro completo, não é, presidente? Parabéns. Bom, o objetivo desta audiência, a provocação dela foi feita através da Câmara Municipal, liderada pelo presidente Mário, que solicitou esta possibilidade, depois conversei com alguns vereadores também, principalmente o Júlio, que está sempre conversando conosco, da importância de ter mais uma audiência pública aqui, que já é a segunda, para discutir esta possibilidade dessa transferência, a nossa inovação desse contrato com a Codemig. Eu confesso que, quando o Pimentel dizia, ouvir para governar, esse foi o mote de campanha dele, eu até achava que, se ele chegasse, o governo seria realmente a proposta dele. Quando ele se elegeu, eu acho que nós perdemos a eleição, mas o Pimentel é uma pessoa, aparentemente, um cara inteligente, bem relacionado, uma proposta boa, ouvir para governar, quem ouve mais, acerta mais. Então, ficamos até tranquilos no início, mas, logo no começo, as atitudes não foram de quem estava ouvindo para governar, porque, se ouvisse para governar, primeiro que ele ia fazer, manter o Estado mais enxuto, cortar a despesa, e não foi isso que aconteceu. Então, não ouviu. Mas, para mim, o maior gesto de não ouvir é este, que, se ouvisse a comunidade de Caxambu, a Caxambuense, ouvisse a região, ouvisse o Estado, ele não faria. Faria o contrário, faria grandes investimentos e melhoraria muito. Mas, então, como eu disse antes, eu preciso repetir, porque é o que eu acredito, é o que eu penso. Sabe, deputado Dalmo, deputado Piscinini? Hoje, quando você vê essa riqueza natural fantástica, que é a água, gente, se ela não for uma água mineral, mas só de ser limpa já é uma grande riqueza. Se ela for a meia suja, também já é, porque tem um lugar que não está tendo nem água suja, o pessoal está passando sede, está com um problema seríssimo. Mas, quando você tem uma água mineral, e mineral de qualidade, igual a de Caxambu, isso não é problema, isso é uma grande solução. E o governo, ele olha ali, ao invés de haver ali um grande potencial de riqueza para gerar desenvolvimento, gerar renda, gerar saúde, ele está vendo ali um problema econômico. Então, infelizmente, é lamentável essa visão míope, essa visão totalmente na contramão do que se pensa hoje. Quando se dizia que a guerra no mundo seria pela água, eu era jovem, achava que isso seria, eu nem veria como deputado. Como cidadão, achava que isso seria por meus netos. E nós estamos vendo hoje guerra pela água em nossa cidade. Isso aqui, por perto mesmo, tem cidade aí que está brigando bairro com bairro, porque liga num bairro e falta no outro. E agora lá, sobrando essa riqueza, e poderia criar um grande programa de desenvolvimento do turismo, de saúde, trazer o povo para tomar água do Caxambu, porque ela é saudável, ela é riqueza. Infelizmente, a proposta não é essa. Então, nos assusta. Mas quando você vê o norte da pessoa, você vê que realmente esse é o rumo dele. É um governo privatista, estava tanto querendo até vender as próprias escolas, vender hospitais, vender postos de saúde, vender presídios, privatizar tudo, tudo, tudo. Depois reclamam que o Temer está tomando as empresas e privatizando as empresas de energia. Também não sou favorável, não. Pelo contrário, também sou contrário a essa questão da privatização das empresas que foram vendidas ontem. O Michel Temer, no meu entendimento, errou. Não vai resolver o problema do déficit nacional. E, no meu entendimento, na mão desses chineses aí que compraram, não todas, mas a maior foi ele, e o que está acontecendo no Brasil, você pode ter certeza que vai impactar na conta do cidadão. O cidadão vai pagar caro por essas atitudes, que eu confesso que não seria o melhor. Mas isso não foi o Temer que começou, não. Foi a dona Dilma Rousseff, ela que lançou a medida 37, 39, qualquer coisa assim, esqueci o nome agora, número agora. E o Temer está efetivando, porque os dois foram eleitos juntos, presidente e vice-presidente, e o Brasil vai pagar uma conta, principalmente Minas Gerais, muito alta. E tem a Copasa, a Copasa só pensa em vender água. Não quer tratar esgoto, cobra o esgoto e não trata, como está acontecendo em São Sebastião do Paraíso, e nós estamos fortes, trabalhando firme contra essa proposta deles. Bom despacho, faltando água, uma loucura, Arcos, Alpinópolis, tratamento de esgoto, e hoje não foi direito. E vai para tudo quanto é lado, é muita cidade de Vinópolis, vai. A Copasa vende um produto, mas não entrega. Não entrega água e não entrega esgoto tratado, e é um dos grandes poluidores. Então, o governo, quando se fala em relação à água, ele tem sido bastante ingrato e bastante injusto. Mas o governo realmente não está sabendo ouvir. Mas nós, deputado Dalmo, deputado Piscinino, nós temos que saber ouvir. Então, aqui para isso, viemos aqui para ouvir vocês. Muito obrigado. Queria dizer que trabalhar com o Caxambu, para nós, é uma alegria, porque ele trabalha com gente que está na mão, porque o Brasil está na contramão da política, a corrupção, os desvios, cada hora um problema. Mas o Caxambu está na mão certa, porque tem um prefeito honesto, trabalhador, correto, porque é o Diogo Curta, está sendo uma liderança realmente diferenciada. O vice Luiz Henrique, da mesma forma, assessores, secretários. Então, Luiz Henrique, queria agradecer muito você a sua presença, aqui representando o prefeito Diogo, que hoje está lá em Varginha, porque o governo do Estado vai estar lá, e ele vai estar lá também para cobrar do governo do Estado esta posição também, que ele também é contrário. Mas o Caxambu tem realmente um executivo diferenciado. Não é um executivo diferenciado. Se tiver um legislativo complicado, não é fácil. Então, Mário, na sua pessoa, eu queria cumprimentar cada vereador. É uma Câmara também que está fazendo bonito. Dinheiro público, direito, sem gastação, sem moer o dinheiro do povo, e sim dinheiro do povo para o povo, para o melhor do povo. Parabéns, a gente fica muito feliz em estar na sua pessoa, cumprimentar cada vereador aí, que tem dado exemplo para o Brasil, de um executivo sério, honesto, capaz, diferenciado, e um legislativo, da mesma forma, a prova está aqui, a União. Pode até que nem todos tenham a mesma opinião, mas a democracia é isto. Mas nós queremos agradecer muito vocês de ter aí, estar aqui conosco, defendendo a cidade de Caxambu. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Dalma. Coronel Piscinino, por favor. Bom dia a todos e a todas. Deputado Antônio Carlos Arantes, parabéns mais uma vez por defender as águas de Caxambu e, mais uma vez, estamos aqui em uma audiência pública. Deputado Dalmo, que sempre está presente nas coisas mais importantes de Minas, nossa saudação, quero saudar o presidente Mário e todos os vereadores de Caxambu, o vice-prefeito Luiz Henrique e o executivo de Caxambu, junto com o legislativo, tem demonstrado o quanto de amor tem por aquela cidade, o quanto de trabalho estão fazendo. E nós estaremos aqui sempre para defender aquela cidade e estar muito, mas muito, eu diria, chateadíssimo com o que a Codemig pretende. Então, eu acho que nós temos que continuar lutando para que possamos, unidos, poder trabalhar em prol de Caxambu e que nós possamos resolver esse problema que se alastra por tanto tempo. Então, essas são as minhas primeiras palavras. Quero agradecer a todos por estarmos unidos em prol de Caxambu. Muito obrigado. Muito obrigado, coronel Piscinini. Eu queria agradecer também a presença da Geisa Azevedo, que é chefe de planejamento do Ricardo Rocha, Faria Secretária de Turismo. Muito obrigado pela presença. O Luiz Henrique está aqui, nosso vice-prefeito. O Mário Luiz está aqui também, o Mário César. O Paulo Frederico Raul Madsen, que é pesquisador da Diretoria de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro. Muito obrigado, viu, Paulo, por estar aqui conosco. Está também a Maria Antônia Williams Muniz, Muniz Barreto Siqueira. Muito obrigado também. E é o presidente da Associação Amigos do Parque das Águas. Também o Paulo Maciel, Paulinho Maciel, presidente do Conselho Fiscal da ONG Nascente Ambiental. Acho que não ficou ninguém sem... Ficou alguém para trás ou não? Acho que não, não é? Uma palavra, deputado Dalmo Ribeiro da Sra. Muito obrigado, presidente. Antônio Carlos Arantes. Quero cumprimentar também o coronel Piscinini. Quero cumprimentar os ilustres vereadores que aqui se encontram, mais uma vez na presença do nosso presidente, doutor Mário. Quero saudar com muita alegria o nosso vice-prefeito, Luiz Henrique, que neste momento está representando o nosso estimado prefeito Diogo Cury. Quero cumprimentar a Maria Antônia, o Paulo Maciel, todos os demais que aqui se encontram, saudando os demais presentes neste momento, tão importante para a Caxambu e nossa região. Eu devo dizer, lamentavelmente, que eu gostaria muito de ter a Codemig, neste momento, sentado à minha esquerda para responder exatamente o que pudemos tratar e discutir. Deputado João Leite, é um prazer tê-lo conosco aqui. Para discutirmos exatamente as razões maiores que nós discutimos na reunião passada, numa audiência da qual foi solicitado o prazo para soltar edital, para buscar novos entendimentos e poderíamos lhe dar uma resposta. Isto ocorreu no dia 13 de junho, praticamente hoje, terminando o mês de setembro, absolutamente o Estado permanece inerte, o Estado permanece irresponsável, sem absolutamente um respeito a esse parlamento. a esta comissão, aos senhores que representam o Executivo, o Legislativo, a nossa Organização em Defesa das Águas Minerais. Mais uma vez, essa irresponsabilidade deste governo e não conversar, não dialogar, não abrir as portas para buscar uma solução, seja qual for, mas, obrigatoriamente, o Estado deveria estar aqui presente. Eu quero, neste momento, presidente, ao iniciar a minha fala, fazer um voto de repúdio ao presidente da Conemig, ao governo do Estado, pela ausência de não dar a oportunidade para se buscar uma discussão correta, para que possa buscar uma convergência de ideais, de proposições. O que estamos tratando aqui, meus senhores, é uma questão da relevância, não somente para Caxambu, para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo. Nós sabemos a importância, caríssimo e querido deputado João Leite, que V. Exª sempre está lá conosco, a importância que representa Caxambu, das águas minerais para o mundo. E o Estado, teimoso como está tendo, absolutamente não tem um qualquer diálogo. Mesmo depois da audiência do dia 13 de junho, caríssimos vereadores, estive por várias vezes, sabendo se teríamos alguma solução, sabemos se poderíamos dar continuidade, não ao processo licitatório, mas absolutamente nenhuma resposta se dá. Os senhores sabem muito bem que o Estado quer dinheiro, levantando recurso a tudo, vendendo patrimônio, cidade administrativa, já levantou todo o dinheiro dos depósitos judiciais, das contas que temos, judiciais para fazer fundo de caixa. E agora, vamos enfrentar mais esta, que é também o dinheiro do nosso parque, que é o dinheiro da nossa água, para inclusive ter recursos para ele, pagar seus débitos? Por que ele não vem enfrentar? Por que ele não põe à mesa uma proposta prausível? Sabe da dificuldade que o nosso município está enfrentando? Mas, de qualquer maneira, na convergência de ideais, nós temos, acima de tudo, esse compromisso de buscar uma solução. e as tratativas, cada dia, se aumentam. A preocupação de todos vocês, às audiências, às discussões, às indagações, isto não tem ocorrido por parte de nenhum momento da resposta do governo. Eu quero parabenizá-los. É muito importante, presidente Mário, V. Exª faz a reunião semana passada, já convoca todos para o abraço da paz, o abraço do parque no próximo sábado. São ações importantes que estamos fazendo. Estamos enfrentando. Queremos que o governo, pelo menos conosco, veja o que ele pretende. Mas nós já pudemos ouvir o recado que deu. O edital praticamente foi suspenso. Resolve a questão? Não resolve, Paulo. Vai resolver essa questão? Não vai resolver. Porque não se tem absolutamente nada com clareza. O que pode acontecer, meu caríssimo João Leite, é o que aconteceu com a CEMIG. Se ficou muito frente parlamentar, reuniões, reuniões, e vocês viram o que aconteceu. Teve alguma ação que pudesse impedir isto? A não ser, inclusive, os entendimentos políticos? Então, eu preciso mandar um recado ao governo do Estado. Eu, como advogado, não vou permitir mais essas coisas, não. Esse desrespeito, essa falta de presença da Codemig, a clareza com quem tem se tratado, nós não podemos mais recepcionar esse desrespeito com a nossa querida Caxambu, com o nosso povo. E daqui para frente, as coisas vão ser diferentes. Não vem, não comparece, fica o monólogo. Todos nós aqui, estamos aqui, saíram de madrugada para ouvir propostas e não temos. Para iniciar essas tratativas, nós vamos agir, sim. Eu quero anunciar em primeira mão que já está protocolado nesta manhã o projeto de lei 4.658, que declara patrimônio histórico, cultural e material o Parque das Águas de Caxambu. Esse projeto está protocolado. Nós vamos contar com o apoio de toda essa casa. Estamos já preparando, caríssimos amigos, para segunda-feira, uma nova ação junto ao Parlamento. Eu quero que o Estado venha conversar conosco. O projeto já está protocolado. Vamos contar com o apoio de toda a nossa casa, que eu tenho certeza absoluta. Eu quero que o Estado venha, acima de tudo, manifestar que não tem relevância, que não tem importância, que nada, inclusive, isto poderá impedir a privatização, a terceirização, o contrato com quem quer que seja. Nós sabemos isto desde 1989, desde o tempo do governador Nilton Cardoso, quando o Sr. Isaac Rosenthal era prefeito, que tem que fazer esse louvor a ele, o governador visitando Caxambu, o deputado João Leite, manifestou isto aqui, caríssimo prefeito. Nós temos que doar ao município essa grandeza que temos, esse patrimônio, que ninguém pode mexer. Nós temos que conservar essas belezas. E esses documentos foram iniciados, essas tratativas, porém, não foram, não foi consumado. Então, nós estamos iniciando... Desculpe, só um minutinho, deputado. Eu queria agradecer, o pessoal já está indo embora, mas a presença do pessoal, os alunos da Escola Estadual Engenheiro Francisco Bicalho, segundo ano do Ensino Médio. Muito obrigado pela presença de vocês. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro. Desculpa a interrupção. Não, não. É um prazer recebê-los também. Então, nós estamos iniciando, caríssimo vereador Fabinho, daqui para frente, a coisa vai ser diferente. Nós não podemos mais nos permitir. Nós, deputados, temos a responsabilidade. Se o Estado não tem, com o prefeito, com o vice-prefeito, com o presidente da Câmara, com as nossas ONGs, com as pessoas que lutam, que se dedicam à conservação das águas. Então, eu quero ver qual o deputado que vai votar contra esse projeto para preservar historicamente como o nosso patrimônio intocável. É o patrimônio do povo. É o patrimônio do Estado de Minas Gerais. E, na próxima segunda-feira, também ajuizarei um outro pedido. Estamos fazendo isto num estudo, através de advogados constituídos por mim, para ter o Estado essa responsabilidade. Se nós não temos como diálogo, nós vamos ter, inclusive, junto com a Comissão de Constituição e Justiça, tratando dos direitos de cada um e dos direitos da população. Então, eu quero manifestar e oferecer, neste primeiro momento, esse projeto de lei que, com certeza, teremos o apoio de todos os parlamentares. E farei muita questão de encaminhar imediatamente, ainda hoje, ao presidente da Conemig, não somente a minha fala com as notas taquigráficas, pelo desrespeito de não estar aqui, de não apresentar nenhuma resposta concreta ao nosso município. Dizer que nós não merecemos esse desrespeito, não. Caxambu não merece isso, não, ô caro presidente, governo do Estado. Há poucos dias, tive o prazer, caríssimo deputado João Leite, de estar lá com o Dom Antônio no desfile de 7 de setembro, participando efetivamente, que é o bisneto da princesa Isabel. Ficou encantado de ver, inclusive, a cidade. Visitou o parque, teve, inclusive, inaugurações, homenagens. Então, isto, nós temos que preservar. Faz parte, inclusive, da história do Brasil. Isso que, realmente, nós temos que mostrar ao governo. Não vai pensar ao governo, não, que vai mandar um projeto aqui para privatizar ou querendo vender o nosso parque ou entregar, inclusive, uma empresa particular. Agora, não. Agora, ele tem que respeitar, em primeiro lugar, o projeto que está ajuizado, que está apresentado a esta Câmara, a esta Assembleia Legislativa. Estamos iniciando esse momento. O que eu lamento, mais uma vez, é a ausência. Aliás, não é, o deputado João Leite? Vossa Excelência, um dos mais atuantes deputados aqui da Casa, sabe muito bem que em todas as comissões, as audiências públicas, o Estado tem permanecido ausente, desrespeitosamente, a nós, deputados, aquelas pessoas que vêm para ouvir, para dialogar, para discutir. Vossa Excelência, me permite uma parte? Perfeitamente. Eu vou te passar a palavra agora. Mas, só aproveitar esse momento, queria saudar a todos nesta manhã, parabéns a toda a delegação de Caxambu, que vem com os nossos prefeitos, vereadores, e a representação da sociedade de Caxambu. Mas eu queria aproveitar para dizer, assim, algo muito importante. Eu falarei a seguir, mas eu queria, na fala do deputado Dalmo Ribeiro Silva, ver a contradição desse governo. Nesse momento, o governo está em Varginha, fazendo o chamado Fórum Regional. E o que nós estamos vendo desses fóruns regionais é que não acontece absolutamente nada. Então, imagina que a Codemig pode estar lá nesse fórum regional, fazem uma grande propaganda, mas o que interessa para nós, mineiros, não só mineiros, mas brasileiros, é Caxambu. É Caxambu, isso tinha que estar aqui. A Codemig hoje está voltada para uma empresa aérea. Tem uma empresa aérea, o avião voa até o Flotone, vazio, volta vazio. É isso que eles estão pensando. Eu concordo plenamente com o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Tem que ser uma reação forte. Está bom que nós vamos ter uma passeata, vestido de branco, é bonito. Agora, tem que fazer mais. E aí é pressão e é fogo alto nesse governo, porque, senão, eles vão fazer isso. Imagine, se em lenho seco, se em lenho verde eles fazem isso, em lenho seco, então. Se eles não respeitam a Assembleia Legislativa, não é? Não respeitam? Não estão aqui, eles não respeitam a Assembleia Legislativa. Como que vão respeitar uma cidade? E olha que cidade, que nós amamos, todos nós. Caxambu, como é importante para nós. Obrigado, querido Dalmo, por esse tempo. Eles estão em Varginha agora, Dalmo. Estou sabendo. Estou mandando fotos aqui, um atrás do outro. Propaganda, propaganda, e esse assunto de Caxambu, ninguém tem respeito. Marca-se audiência pública, convida, absolutamente não pode, tem um edital para ser cumprido, nós vamos mandar para o departamento jurídico. Até quando que vamos esperar? Eu pergunto a todos vocês, até quando? Vai acabar o ano, não tem solução. Mas eu quero vocês comigo, conosco aqui, na tramitação desse projeto. E no próximo também. Nós vamos fazer com que o governo entenda o nosso recado, entenda a nossa insatisfação, a nossa contrariedade, o nosso desrespeito, inclusive, com o nosso povo. É isso que nós precisamos fazer. Nós temos que trazer ações documentais, nós temos que fazer ações no plenário, todos os deputados estarão conosco. Então, essa é a primeira fala. Eu quero agradecer mais uma vez a todos, e vamos contar mesmo aí com muitas ações aqui na Assembleia Legislativa e, se necessário for, vamos interpor. Eu, como advogado, eu tenho obrigação de estudar como estou estudando. Vamos ajuizar a ação. Vamos conversar com o presidente da Câmara, com o prefeito, vou reunir com os nossos vereadores e vamos promover, sim, ações em defesa da nossa querida Caxambu. A justiça que vai decidir quem pode mais. Não é assim, não, o desrespeito que o governo tem feito e tratando muito mal o nosso querido povo e as nossas águas. Então, eu vou fazer questão de entregar a todos os senhores aí a cópia do projeto e vamos estar juntos nessa grande empreitada. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Conte conosco também para assinar junto neste projeto. Estamos juntos. Mas foi bem dito aqui que o governo do Estado realmente não mandou representante oficialmente, mas mandou. No caso, o Ricardo Faria, nós agradecemos, viu, Geisa? Pelo menos, pelo menos não, acho que é muito importante a presença do turismo estar aqui conosco. Eu falei com a Demi. Mas, deputado Dalmo, não é só com a Demi, não. Nós convidamos, nós convidamos um monte de secretarias aqui para estar aqui presente e a resposta que a Codemico deu para nós é que ela agradece o convite e me informe que na referida data o presidente Marco Castelo Branco estaria em viagem internacional e não vai poder comparecer. E ela esclarecendo ainda que na pauta proposta não há nenhuma indicação de nenhuma outra pessoa. Então, a Codemico não tinha ninguém para mandar, sabe, gente? Mas ela tem e o caixa para pagar 90 mil reais de salário por mês. 60 mil, 30 mil, um monte de gente. Isso ela tem. O pessoal precisava vir cá, né? Ganhando 90 mil, precisava pelo menos vir alguém aqui representar a nossa Codemico. Mas também foi convidado o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, o IGAM, foi convidado, tem tudo a ver com água, com o meio ambiente tem. também da Fundação João Pinheiro mandou representante. Agradeço muito. Foi ótimo a Fundação João Pinheiro estar aqui conosco. Mas foi encaminhado também pedido para... aí já é no caso do DNPM, que aí já é federal, também não mandou nenhum representante. E vai por em diante. A verdade é que foram... vários secretários poderiam estar aqui para conversar conosco, que não foi possível. deputado João Leite, continua com a fala. Está bem, muito rápido, até para ouvirmos, os responsáveis de guardar Caxambu para nós, guardar as águas de Caxambu para nós. Creio que todos nós, não apenas mineiros, mas meus amigos do Rio de Janeiro, de São Paulo, que amam o Caxambu e que frequentam o Caxambu, me falam do amor, o carinho pela cidade. E eu queria, na verdade, firmar aquele ponto. São importantes as manifestações, não sei, talvez, não sei quais os jornais que, ou talvez, a televisão da região vai filmar essa passeata toda de paz, de branco, mas tem que ser mais do que isso. As pessoas que estão nesse governo não entendem isso, não. Os mandatários, quero respeitar, a pessoa que está aqui, que ela não tem o mando. Quem tem o mando nesse governo gosta de propaganda. E aí, a propaganda está dominada em Minas Gerais. O espaço da propaganda é desse governo, por causa da Semig, da Copasa, são as empresas que fazem propaganda, a própria Codemig. Então, a minha sugestão é uma frente mesmo, e aí falar com o prefeito, com a Câmara, os vereadores, a sociedade civil organizada, é mandar para os nossos amigos do Rio de Janeiro, São Paulo, são esses jornais, são a comunicação de fora de Minas Gerais que vai vencer essa batalha, não é a comunicação mineira, porque ela está dominada. Imaginem, um encontro desse, que interessa a todos de Minas Gerais. Qual que está sendo a cobertura da imprensa mineira? Zero. Zero. Qual que é o interesse da Copa de Mig? Zero. Quer esvaziar essa reunião. Quer esvaziar a reunião, não aconteceu essa reunião, não aconteceu nada. Então, o prefeito, nosso presidente, a Associação Comercial, a sociedade, Dalmo, Arantes, Coronel Piscinini, todos que são muito ativos nessa Assembleia Legislativa, vamos reagir. Vamos reagir, temos que ser duro nessa batalha. Não é uma batalha que nós vamos vencer só vestido de branco, não. Em algum momento, nós vamos ter que gritar bem alto. Tem que gritar bem alto, tem que buscar onde é que vai sair essa notícia e incomodá-los. e, por enquanto, não estão incomodados. Ontem, um amigo meu, que mora perto do Palácio das Mangabeiras, ouviu o helicóptero do governador saindo para assistir o jogo do cruzeiro e, já perto de uma da manhã, o helicóptero voltando, acordando todo mundo. Governador, ontem, estava preocupado com o jogo do cruzeiro. Está certo, era um jogo importante, tudo, mas usou o helicóptero do governo para ir assistir o jogo do cruzeiro. deve ter descido no aeroporto da Pampulha, pegou um batedor lá e o levou para assistir o jogo. Ele não está preocupado com o Caxambu. Apareceu lá ontem no jogo do cruzeiro, o governador está aqui, a propaganda toda foi feita. Eles estão preocupados com a aviação. A Codemigo é uma empresa aérea hoje. Ela está, vem um voo para a Teoflotone, não vai ninguém, mas o voo foi lá, fazem propaganda disso e, enquanto isso, coisas tão fundamentais para nós, historicamente, faz parte da história da infância de tantos, não apenas de Minas Gerais, mas do Brasil. Faz parte da minha história quando os médicos do Atlético, os médicos da seleção brasileira diziam, olha, o time tem que fazer uma pré-temporada em Caxambu, porque lá está o melhor ar do Brasil. Vamos fazer corridas lá no alto, da montanha, quando desce, eles fazem a explicação científica toda sobre o Caxambu e vamos tomar água. A água é tão boa que alguns passam mal de tanto tomar água, porque tem água para os olhos, tem água para a garganta, tem água para não sei o quê e alguns jogadores exageravam de tomar água de todo jeito. tempo é beleza, não é? Eu estou precisando ir lá, não é? Para voltar sempre lá, não é, Dalmo? Para a gente, aquela fonte lá da princesa, não é? É essa que deve ser a fonte da juventude. A fonte da juventude, nós temos que ir lá. Pois é, cadê a propaganda de Caxambu que esse governo faz? Fazendo o quê em Varginha, o governo? Onde está a história do sul de Minas, do circuito das águas, da nossa Caxambu? Respeito com Caxambu. Esse governo não tem respeito com Caxambu. A reação, prefeito, tem que ser muito forte. Não pode ser mais ou menos, não pode ser de branco, não. Tem que ser uma reação forte. Vá no Palácio, vá onde o governador estiver, põe a faixa, incomode, incomode, porque eles vão agir dessa maneira, ignorando, vão agir dessa maneira, esvaziando reuniões. Nós temos que incomodá-los. É isso que tem que ser feito o tempo todo com esse governo, porque esse governo, ele, quando ele quer assembleia, ele usa, ah, contra o leilão da CEMIG, mas foi o governo do PT que fez a medida provisória, foi a Dilma que fez a medida provisória. O governo, na época, foi contra. Teve o leilão porque o governo do PT fez aquela medida provisória. e agora tentam enganar todo mundo, dizendo que é esse governo federal que está vendendo a CEMIG. Não, foram eles que fizeram isso. E querem fazer agora com o Caxambu. Tirem a mão de Caxambu. Vão vender Caxambu para quem? Então, a reação tem que ser forte, prefeito. Lidere, a Câmara tem que liderar uma reação forte contra esse governo. É na justiça. É no meio ambiente. É no meio ambiente. É buscando o Ministério Público. Ministério Público Federal. As águas de Caxambu não podem ser vendidas. Pertence ao povo brasileiro. Reação de acordo com o que eles estão fazendo. É guerra. Você não vai para a guerra sem armas. Não adianta ir de branco. Vai ser bonito essa ida. chamem os canais de comunicação de outros estados porque daqui não irão lá. Eles vão esvaziar. Eles vão usar o poder financeiro da Codemig para não ir ninguém lá. Não é? Então, eu queria deixar essa palavra. E vamos estar aqui com a Arantes, com o Dalmo, com o Coronel Piscinini. Vamos estar aqui na Assembleia. Hoje mesmo, Dalmo abrindo a reunião, faria um discurso da tribuna, sei que os outros também irão fazer, contra o governo. e a favor de Caxambu. Nós vamos resistir. Estamos com vocês, esperamos as informações, mas vamos usar todo esse espaço. Queria sugerir, inclusive, dentro do que o Dalmo colocou, da proposta de patrimônio histórico, irmos ao Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Aqui. Doutora Célia. Ir até ela para preservar. ela mesmo pode começar imediatamente um processo de tombamento, não é? De tanto do parque, não é? Do conjunto arquitetônico de Caxambu, lindíssimo, dos nossos hotéis. Nós temos muito espaço para a luta. Todos eles têm que ser usados. Queria sugerir ao presidente que faça um requerimento para acompanhar o prefeito, à Câmara, à Associação Comercial, ao Instituto Patrimônico Histórico Nacional, para lutarmos em todas as vertentes, ambiental, histórica, para preservarmos Caxambu e impedirmos a venda de Caxambu como o PT quer. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado João Leite, também grande parceiro da cidade de Caxambu. E agora vamos passar a palavra para o Luiz Henrique de Orde Souza, que é o vice-prefeito da cidade de Caxambu, representando também aqui o prefeito Diogo Cury. Bom dia a todos. Em nome do nosso prefeito Diogo Cury, em meu nome, em nome de toda a população de Caxambu, eu cumprimento os excelentíssimos senhores deputados, Coronel Piscinini, Antônio Carlos Arantes, Dalmo Ribeiro, João Leite, cumprimento o presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Mário Luiz Alves, todos os demais vereadores e vereadora representante da comunidade de Caxambu, Geni Gomes, Fábio Cury, Paulo, Jean, Sandro, Manuel, Francisco, Vinícius, Júlio e Renato. Cumprimento também os representantes das entidades, Maria Antônia, Paulo Frederico, Paulo Maciel, e a representante do secretário de Turismo de Minas Gerais, Geísa. Como o deputado João Leite falou, fica muito bem claro, apesar da ausência da Codemig, eu queria garantir, em nome do Poder Executivo, em nome do Diogo Cury, nosso prefeito municipal, que nós tomaremos todas as atitudes necessárias para a defesa da garantia de direitos do povo de Caxambu, não só o povo de Caxambu, porque aquele patrimônio não é um patrimônio só de Caxambu, é um patrimônio de Caxambu, é um patrimônio de Minas, é um patrimônio do Brasil, que saia um patrimônio internacional. Então, vocês podem ter certeza disso, que nós estaremos lá lutando dia a dia para que a garantia, o acesso, o poder de trânsito dentro do nosso Parque das Águas seja garantido para toda a população e todos os visitantes de Caxambu. Gostaria de cumprimentar também todos os nossos conterrâneos que estão aqui presentes da cidade de Caxambu e demais presentes aqui do plenário. E eu, como nascido e criado em Caxambu, fiz questão de estar lá esses dias presentes no Parque das Águas e me chamou muita atenção os dizeres de Rui Barbosa de 100 anos atrás, que, entre abeatas, visitei, percorri, desfrutei por um mês com admiração e encanto o Parque das Águas, a organização do seu serviço, o sistema de exploração de seus produtos. É a medicina e a indústria entre jardins de uma florescência deslumbrante. Minas ainda não percebeu todo o valor da sua joia. quando a lapidar e engastar como ela pede, estas fontes de vida verterão luz como de estrelas, que vai falar bem longe aos que sofrem dos suaves privilégios deste torrão abençoado. Fecha aspas. Então, a gente vai cuidar realmente desse diamante que pode ser lapidado e que vai servir para nossas gerações futuras. Tenho certeza disso. Bom dia. Muito obrigado, vice-prefeito Luiz Henrique. Bellíssimas palavras do Rui Barbosa, né, gente? Depois de 100 anos, provavelmente, ele deve estar virando no túmulo, né? Eu queria agradecer também a presença do João Batista Gonçalves, que é o jurídico lá da Câmara Municipal também. com a palavra o presidente da Câmara Municipal de Caxambu, Mário Luiz Alves. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, senhor deputado Antônio Carlos Arantes, excelentíssimo senhor deputado Coronel Piscinini, excelentíssimo senhor deputado Dalmo Ribeiro, excelentíssimo senhor deputado João Leite, excelentíssimo senhor vice-prefeito de Caxambu, meu amigo Luiz Henrique de Olho, excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Caxambu, demais autoridades presentes, senhoras e senhores aqui presentes, povo de Caxambu que muito nos honram acompanhando essa transmissão feita ao vivo diretamente da Assembleia Legislativa. Inicie minha fala com a frase de um autor desconhecido. O diálogo não é a conversa entre iguais, mas sim a conversa real e concreta entre diferenças que evoluem na busca do conhecimento e da ação que dela deriva. Diálogo é resistência. senhores deputados, membros dessa respeitável Comissão de Desenvolvimento Econômico, o presidente da Câmara Municipal de Caxambu e esses vereadores que aqui se encontram na sua totalidade entendem que o diálogo é a melhor forma de resolver conflitos. E é somente por esse motivo que pela segunda vez nós vereadores representantes do povo de Caxambu estamos retornando a esta casa, a esta Assembleia Legislativa em face da imensa demonstração de falta de respeito e consideração do governo de Minas Gerais para com o povo de Caxambu. Viemos para o diálogo. Estamos aqui para dialogar, deputado. Mas cadê a Codemig? Como eu disse da outra vez, o presidente parece cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Eu não tive o prazer de conhecer o presidente da Codemig até hoje, em que pese temos feito três audiências públicas. e convidado nas três oportunidades. Quero dizer que debater o tema da não renovação do contrato de exceção de uso do Parque das Águas pela Codemig com o município de Caxambu não está sendo nada fácil, muito pelo contrário. Na realidade, esse tema tem sido, sim, especialmente para mim, muito desgastante, principalmente e muito angustiante. para nós, nós, filhos daquele torrão abençoado por Deus, o que era um pesadelo está presente a se tornar uma realidade. Ou seja, estão prestes a nos tirar o que poderíamos chamar da joia da coroa, o nosso Parque das Águas. Assim sendo, eu pergunto aos eminentes deputados, pergunto ao excelentíssimo senhor vice-prefeito de Caxambu, pergunto aos meus nobres colegas, vereadores da Câmara Municipal de Caxambu, pergunto principalmente para o povo de Caxambu que está aqui presente nos prestigiando. O que devemos fazer agora? Desistimos ou continuamos com a luta? Para facilitar, eu vou lhe dizer, não conheço o verbo desistir. Conheço muito bem o verbo lutar. Assim sendo, o presidente da Câmara Municipal está aqui novamente para lutar pelo que entende ser o direito moral do povo caxambuense. Não venho dessa vez para confrontar com o excelentíssimo senhor governador de Estado e Minas Gerais. Nem pouco com o excelentíssimo senhor presidente da Codemig. Até porque eles se acovadaram. Não tem nenhum deles aqui. Não dá para lutar, não dá para brigar, deputado, com o adversário ausente. Porém, quero lhes informar que essa batalha da Codemig versus o município de Caxambu virou um jogo de sadrez. Vencerá quem souber jogar. Posso lhes assegurar que a mesma não encerrará naquele dia fatídico, ou seja, no dia 1º de outubro de 2017, dia em que a Codemig assumirá o Parque das Águas, tirando a gestão das mãos da administração municipal de Caxambu. Gostaria ainda de lhes fazer uma pergunta. Por que este súbito interesse da Codemig em não renovar o contrato de cessão de uso do Parque das Águas firmado com o município de Caxambu? Sinto informar aos deputados e senhoras deputadas da base de apoio do governador que isso certamente irá respingar em vossas excelências. Quem viver verá. De quem será o lance cheque mate? A eleição de 2018 vem logo aí. Nosso povo saberá como dar o troco nas urnas. Tudo nos leva a crer que o governo de Minas quer vender o nosso Parque das Águas. Tudo nos leva a crer que o governo de Minas quer privatizar a exploração das nossas águas minerais. Qualquer pessoa sabe que isso pode virar uma coisa muito sinistra. A despeito de recuperar o Parque das Águas farão obras milionárias deputado Dalmo. E aí que mora o perigo. Tenho aqui em minhas mãos uma planilha que foi enviada pela Codemig mostrando alguns serviços que farão no parque. Essa planilha está orçada em 11 milhões e 100 mil reais. A título de ilustração, deputado, nós temos uma portaria no Parque das Águas que foi informatizada pela Prefeitura e que os equipamentos serão retirados. Já que a Codemig vai assumir, o prefeito mandou retirar. esse equipamento foi comprado em torno de 7 mil a 10 mil reais. Sabe quanto está aqui na planilha da Codemig para o gasto que eles terão com a portaria do Parque das Águas? Chuta, vereador. Chuta o valor aí. 100 mil reais. Dá para entender o esquema, como é que vai ser as coisas? Agora, aqui tinha o popular carteirão, não é, João? Ganhar dinheiro com carteira. Agora vai ser o porteirão, não é? A portaria, portarião. Pois é, no nosso modesto entendimento, realizações de obras públicas de grande vulto financeiro, em especial às vésperas de um ano eleitoral, causam aos cidadãos profunda preocupação com a real aplicação dos recursos. Pela última vez, eu apelo ao bom senso do excelentíssimo senhor governador de estado de Minas Gerais, senhor Fernando Pimentel, para o bom senso. Apelo também ao excelentíssimo presidente da Codemic, senhor Marco Antônio Soares Cunha Castelo Branco, e apelo também ao secretário de governo de Minas Gerais, o todo poderoso deputado federal, Aldair Cunha. Renovem o contrato de sessão de uso do Parque das Águas, firmado com o município de Caxambu, desde 14 de abril de 1989, pela então Águas Minerais e Hidrominas, ratificado através do contrato de sessão de uso do Parque das Águas, posteriormente firmado com a Codemig, em 22 de janeiro de 2016. Alguns poderiam dizer que o Parque das Águas de Caxambu é a cereja do nosso bolo. Eu lhes afirmo com todas as letras maiúsculas, negritadas e grifadas, o Parque das Águas é muito mais que a cereja do bolo. Na realidade, o nosso Parque das Águas é o nosso próprio bolo. Assim sendo, eu lhes rogo, não tirem a nossa única joia. Proponho que façamos ali uma gestão pública entre Codemig e o município de Caxambu, que posteriormente se transforme em uma parceria público-privada com a Codemig município de Caxambu, iniciativa privada e a sociedade civil organizada. Por derradeiro, quero convocar todos os caxambuenses que nos acompanhem neste momento pelos canais de comunicação para que participem do grande abraço ao Parque das Águas, evento que realizaremos no próximo dia 30 de setembro com início marcado às 9 horas e concentração na portaria principal do Parque das Águas. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, presidente da Câmara de Caxambu, Mário Luiz Alves. Queria passar a palavra agora para a representante do secretário de Turismo, Ricardo Rocha de Faria, a Geisa Azevedo. Obrigado. 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 Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros aqui. Deputada, a Secretaria de Turismo, mais uma vez, faz questão de estar presente neste momento que a gente valoriza muito. Novamente, a gente reforça que Caxambu é muito importante para o turismo. Todo o circuito das águas tem um enorme valor para a Secretaria de Turismo. Particularmente, como estávamos conversando, temos um apreço muito grande por Caxambu e nos preocupa muito. O parque tem um enorme potencial, suas 12 fontes são um grande diferencial para o turismo e nos preocupa muito manter e que seja dado a ele o melhor destino possível. e a CETUR, novamente, reforço que a CETUR está sensível a essa questão, está atenta e estamos à disposição para o que nos couber apoiar para que o resultado dessas discussões seja o melhor possível. Reforço, novamente, que o nosso objetivo é comum, todos nós temos o objetivo de garantir a sustentabilidade do parque, garantir que o turismo aconteça de maneira sustentável, que a exploração do parque aconteça de maneira sustentável e que vamos buscar juntos a melhor forma disso se dar. Muito obrigado. Geisa Geisa Azevedo, da Secretaria de Turismo. Agora, com a palavra, Paulo Frederico Raul Madsen, pesquisador da Diretoria de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro. Obrigado. Bom dia a todos. os presentes. Bom dia, senhoras e senhores, excelentíssimos deputados, excelentíssimos senhor presidente da Câmara, senhor vice-prefeito. Olha, é uma satisfação grande poder me dirigir a todos os senhores vereadores e aos presentes no sentido de tornar um pouco mais claro o papel da Fundação João Pinheiro nesse processo. O que a Fundação João Pinheiro, que é Estado também, pode deixar de contribuição nesse processo todo? O presidente da Câmara falou em diálogo e é isso que nós vimos buscando durante todo o tempo em que nós fomos procurados até agora. então, me permitam falar um pouco do que a Fundação João Pinheiro realiza para que todos possam ter a exata noção da contribuição que ela pode dar. Bem, como todos sabem, a gente produz dados, estatísticas valiosas para o Estado, a gente trabalha com cultura, com história, com turismo, com a economia criativa, nós somos pesquisadores, nós somos, fazemos ciência aplicada, não fazemos ciência pura, então, nós trabalhamos o tempo inteiro com aquilo que o presidente da Câmara se referiu, com a realidade. Aliás, o deputado Dalmo também falou, nós temos que trabalhar com a realidade, não é a teoria, nós estamos o tempo inteiro em contato com o mundo real, com o local aonde as coisas acontecem, eventuais conflitos de interesses, então, nós nos colocamos como peça muito importante, uma vez que fomos acionados, inicialmente, pela Prefeitura, nos colocamos como uma peça importante nesse, vamos dizer assim, nesse diálogo, melhor palavra é isso, entre o município e a Codemig. Bom, nós temos também uma escola de governo que vai desde a graduação, passando pela especialização até o mestrado, em administração pública, então, nós podemos falar com propriedade também sobre gestão e temos também gestão do conhecimento. Bom, eu, particularmente, trabalho numa diretoria que é de políticas públicas e nós desenvolvemos metodologias também, nós somos inovadores porque nós não simplesmente replicamos o que a academia coloca como proposição metodológica, nós desenvolvemos metodologia também, uma vez que nós também somos escola de ensino superior, nós também somos um pouco academia e nós implementamos isso, nós, como eu disse no início, nós não ficamos na parte, só no campo teórico, não, nós vamos aos municípios, nós vamos às regiões e implementamos, nós construímos trabalhos junto com a população, não é? É uma construção, quando nós vamos implementar metodologias, nós fazemos questão de realizar isso na forma de construção coletiva, na forma participativa, como eu e meus colegas vimos defendendo desde o movimento pela reforma urbana há mais de 30 anos. A Fundação João Pinheiro tem um quadro de servidores, pesquisadores e professores bastante experientes. Muito bem. Com isso tudo, nós temos feito planos regionais, nós temos feito planos de desenvolvimento econômico, não só para municípios, mas para agências de desenvolvimento, nós temos feito planos diretores, construindo coletivamente com a população municipal e nós temos tido resultados muito animadores nessa atividade. gratificantes também. Gratificantes a ponto do Ministério Público, na audiência pública passada, aqui nesse mesmo plenarinho, foram mencionados os procuradores da região e que eu tive a honra de conhecer pessoalmente num dos últimos trabalhos realizados na região. E os dois procuradores numa audiência pública num município se manifestaram da seguinte maneira, declarando ter acompanhado de perto o desenvolvimento, a elaboração do trabalho que foi feito pela Fundação junto ao município, confirmando essa construção coletiva do plano e que esse plano manifestava, era a expressão da população local, o desejo da população local. O que a Fundação fez? Foi simplesmente auxiliar a população na construção de uma visão de futuro. Então, esse é o primeiro ponto que eu me sinto na obrigação, não vou perder essa oportunidade de colocar, é o primeiro ponto que eu mencionei como uma das contribuições que a Fundação pode dar. Nós temos metodologia para isso, de mediar, de conciliar interesses, vamos dizer, opostos e achar o caminho comum na construção de uma visão de futuro. Visão de futuro significa solução, superação de obstáculos, de problemas. É isso que nós viemos fazer aqui, com a nossa presença. muito bem, o segundo procurador presente lá também mencionou, inclusive, que esse plano que nós apresentamos no município da região sul deveria ser usado como exemplo por outros municípios. Então, é com muito orgulho até, um orgulho no bom sentido, e é uma honra estar diante da população, dos representantes de Caxambu, nesse momento, porque a fundação se coloca, quer se colocar no campo da solução. A fundação é Estado, certo? E nós, pesquisadores, a nossa diretoria entrou no circuito com a intenção de se colocar no campo da solução. Muito bem. E essa situação em Caxambu nos motivou muito desde o início. Isso foi dito a Codemig que nós gostaríamos de estar no campo da solução. De início, nós fomos procurados para elaborar um plano diretor para o parque, que é uma área considerável, 21 hectares, 210 mil metros quadrados dentro e que abrange boa parte da zona urbana do município. É indispensável, na nossa opinião, que esse plano diretor seja elaborado e que seja elaborado como preconiza o Estatuto das Cidades, com ampla participação da população local e, se tudo correr bem, nós estamos aceitando o desafio de assessorar o município, a prefeitura, a Câmara e a população a elaborar, a construir coletivamente esse plano diretor. É essencial para qualquer, não somente o que está sendo manifestado como interesse da Codemig, que é um plano de negócios, nos parece, nos parece, não, nós temos clareza de que o que move o interesse da Codemig ao realizar, dar esses passos que está fazendo, é um modelo parecido com o que tem na mineração, por exemplo, em Araxá, de participar dos dividendos, de receber dividendos, estabelecer uma parceria com a iniciativa privada ou um contrato mesmo e receber dividendos para investir nos seus projetos. Mas aí nós temos clareza também de que água não é um mineral qualquer, água, eu acho que é mais estratégico até do que os minerais considerados muito estratégicos. Então, bom, mas isso é apenas uma manifestação de caráter mais técnico, mas eu acho que dá a ideia de como nós vemos, como nós atribuímos a importância a essa questão de Caxambu. bom, então, o plano diretor na nossa opinião, não só do parque, mas o plano diretor municipal que já está desatualizado, se não me engano ele é um plano diretor de 2001, se não me engano, do ano em que o estatuto da cidade foi promulgado. então, é evidente que esse plano não segue a linha. Para concluir, por favor, sabe por quê? Porque a nossa comissão tem uma outra audiência no SEAS há uma hora, nós temos que ouvir todo mundo aqui. Perfeito. Já estou no caminho, já só faltam dois tópicos aqui. Bom, queria lembrar, deputado Dalmo, que é oportuno o seu projeto de lei, mas o Estado, a Assembleia já homologou o tombamento do parque, o tombamento municipal do parque, que é de 1999, se não me engano. Ele está homologado, então isso, o seu projeto de lei vem reforçar. E é evidente que o tombamento do parque não se restringe à área do parque, o tombamento do parque abrange o entorno do parque, que, por sua vez, que, por sua vez, inclui uma área central, a área urbana do município, onde as coisas acontecem, onde as atividades econômicas estão instaladas. Então, é fundamental que a gente aborde essa questão com rigor técnico também, científico, e daí nossa manifestação de que nós podemos contribuir e gostaríamos de contribuir. Muito bem, desde que haja, desde que se consiga os primeiros passos para as partes buscarem esse entendimento, então, nós tentaremos ajudar nessa conciliação, nessa mediação. Nossa meta é a sustentabilidade e sustentabilidade em sentido amplo, até mesmo que eventual negócio que venha a ser instituído na área do parque seja de forma sustentável e seja, vamos dizer assim, aceito de forma participativa, construído de maneira participativa com a comunidade. Esse é o nosso papel. Um último adendo, um reconhecimento ao deputado João Leite, porque a Fundação João Pinheiro nem sempre ela é ouvida, nem sempre ela é reconhecida, ela é muito falada, mas, por isso, eu fiz questão de apresentar o que nós podemos dar de contribuição. mas, cinco anos atrás, uma manifestação do deputado João Leite, ela é reconhecida até hoje pelo conjunto dos servidores, não é? E ele se envolveu pessoalmente na defesa da nossa atividade. Então, o nosso agradecimento de público. Muito obrigado. deputado Sr. Paulo Frederico Márcio, representante da Fundação João Pinheiro. Parabéns, João Leite, que, como deputado, sempre deixando a sua marca do bem. Meu Paulo, você desculpa, mas, viu, pessoal, porque nós temos uma outra audiência hoje, não foi nós que marcamos, foi o próprio Ministério da Agricultura que está privatizando o CEAS. O CEAS, para vocês terem uma ideia, são 15 mil comerciantes. lá passa por dia, nos dois dias mais movimentados, que é quarta e sexta-feira, 60 mil pessoas. É um negócio, é uma bomba relógio que está aí para explodir também essa privatização. E o representante do ministro garantiu que viria essa audiência desde que ela fosse no dia de hoje. Então, nós não tínhamos outra opção. Por isso que eu vou pedir desculpa para vocês, mas nós vamos ter que um prazo, assim, mais limitado. Agradecer a presença também do Marcelo de Almeida Vima, que é empresário, que está aqui conosco, a Viana Bahia Diniz, que é professora, Marília Vima Kestman, Tatiana Gomes Aragão Faria, professora, o Douglas também Vima Kestman, presidente do PPS Caxambu, a Esmeralda Paixão Martins, psicólogo em São Lourenço, e o Carlos Roberto da Cunha Martins, presidente da ONG Casa da Coluína, na cidade de São Lourenço. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, agora, nós vamos ouvir os vereadores. Vou dar três minutos, mas com a tolerância de mais dois para cada vereador. E começando, então, pela minha direita aqui, já com o Renato Salles Brandão. Não precisa cumprimentar a mesa, não, que já foi toda nominada para a gente ganhar tempo, viu, gente? Bom dia a todos. Já que não precisa cumprimentar a mesa, a minha fala hoje é que, até agora, nós estamos lutando de boa fé. Este vereador que nos fala sempre acreditou que a Codemig estaria, sim, fazendo um ajuste dentro de Caxambu, um aporte financeiro dentro de Caxambu para fazer aquela cidade prosperar e ocupar o lugar de destaque onde sempre ocupou. Mas o que eu estou vendo hoje é um descaso muito grande com a nossa cidade, com essa casa e com o nosso representante do povo. O nosso governador, nosso não, o governador de Minas, ele está fazendo o sucoteamento do nosso Estado. Sucoteamento este de privatizações e não pode chegar em uma cidade. Hoje, como o Paulo, nosso amigo lá da Fundação João Pia, falou que a água mineral é o principal minério para a gente lá, ele é mais que principal, ele é a fonte de recursos da nossa cidade. E o que me preocupa não é o principal, seria hoje, nós estamos discutindo o parque, mas sim um acessório. Então, vai a privatização ou a concessão do parque das águas em conjunto com a exploração das águas, aonde isso me amedronta muito. E com o descaso da Codemig, hoje nós estaremos brigando para que aquele parque não saia das nossas mãos. Esse parque nos pertence, esse parque hoje gera recursos para dentro da cidade, gera, não só para o nosso Estado, mas também para a nossa União, Estados como Rio, São Paulo, vão até a nossa cidade para fazer as nossas curas medicinais. Então, nós estaremos ali a Câmara, junto com o Executivo e junto com a população, abraçando não só o parque, mas essa causa que é mais importante, que é mais importante que minha pessoa, mais importante que a Câmara, mais importante que tudo. É a população de Caxambu que carece, entendeu, de uma estrutura que é o Parque das Águas. Então, o novo deputado Dalmo Ribeiro, fico feliz em saber que nós estamos saindo agora do fala-fala e saindo para a ação. A sua propositura sobre o projeto de lei que está na nossa mão foi de grande valia, ainda mais sabendo que agora você está colocando à nossa disposição os seus assessores para fazer com que o Parque das Águas continue em nossas mãos. Isso eu te peço, você, nosso amigo Antônio Carlos Arantes, João Leite e o Coronel Piscinini que continue abraçando essa causa, porque o que nós precisamos ali é de pessoas como vocês comprometidas com a nossa cidade, porque esse governo que está aí não tem comprometimento nenhum com a nossa cidade. Essas são as palavras. Muito obrigado, vereador Renato Sávez Brandão. Agora com a palavra Júlio Carlos de Souza Nogueira. O Júlio da Corneta. Bom dia a todos. Começo as minhas falas falando que nós estamos aqui hoje, meus amigos, para falar do maior patrimônio do planeta, o Parque das Águas de Caxambu. Enquanto o mundo reclama por falta de água, nós temos 12 fontes de água medicinais. Águas medicinais, essas milagrosas, as águas medicinais essas que fazem cura. A Princesa Isabel, na história de Caxambu, na história do Brasil, esteve em Caxambu fazendo um tratamento na fonte com a água ferruginosa. Lá ela curou uma anemia e ela pôde engravidar. Isso é o maior orgulho para nós cachambuenses. Agora o governo, através da Codemig, vem querendo pegar o nosso parque. Por mais que eles sejam donos, eles falam que vão fazer, mas a maior falta de respeito, a maior pouco caso com a população de Caxambu, eu falo isso porque eu represento o povo da minha cidade nesta casa. Eles não compareceram na audiência em Caxambu, não compareceram hoje, falam que não tem pessoas para poder mandar para cá, então não estão nem aí para Caxambu. É essa que é a forma que vai pegar o parque? É essa que é a forma que vai governar Caxambu? Falam que vão pegar o Parque das Águas porque o parque está danificado. O parque está danificado, mas o que eles apresentam que eles vão fazer? Por onde vai começar as obras? Cobrar 11 milhões do município? É fácil. É muito fácil colocar as coisas no papel, o papel aceita tudo, mas me apresenta para mim um cronograma, me apresenta por onde vai começar, me apresenta a garantia do povo, o acesso de pegar água no parque, o acesso de entrar. É muito fácil cobrar. Nós temos um governo que não liga para a saúde. Vocês acham que o governo que não liga para a saúde vai pegar um parque medicinal e vai ligar para as águas medicinais? Eu não acredito nisso, até que me prove ao contrário. E como que eles vêm me provar ao contrário se não manda nenhum representante da Codemiga aqui hoje? Isso para mim é um pouco o caso muito grande com a população de Caxambu. O governador dizia no seu slogan de campanha, até o deputado Antônio Carlos Arantes foi muito feliz quando disse, ouvir para governar, ouvir para governar. E a gente está vendo que eles estão ouvindo. Eles estão ouvindo tanto que não mandam representante aqui hoje e não mandou representante em Caxambu. A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Eu acredito que é possível, eu acredito que Caxambu tem potencial muito grande, a Codemiga pode pegar o parque, mas este vereador vai dar trabalho para a Codemiga, porque eu vou lutar até o fim por Caxambu. Caxambu tem nas águas a fonte da vida. Vamos pensar na vida de Caxambu. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Júlio da Corneta, Júlio Carlos de Souza Nogueira. Muito obrigado. Queria passar a palavra agora para o Vinícius Emeterio. Bom dia a todos. Eu só queria deixar registrada a presença do assessor do deputado federal Nito Cardoso Júnior, que também está empenhado na nossa luta pelo parque e pelas águas de Caxambu. Vou endossar as palavras de todos que me antecederam, que é muito frustrante você vir numa audiência pública e com quem a gente tem que dialogar, com quem a gente tem que discutir, não mandam representantes. Para nós, representantes do povo de Caxambu, tanto o executivo, o legislativo, a população que está aqui presente, chega aqui e se depara com esse descaso. E eu quero só deixar bem claro que a Câmara Municipal, o executivo de Caxambu, estão alinhados com a Assembleia. Nós vamos lutar, nós vamos, com certeza, só permitir o que for melhor para Caxambu, para a sustentabilidade do nosso parque, para a sustentabilidade das nossas águas e, principalmente, para a população de Caxambu, porque é a nossa menina dos olhos, é a nossa maior riqueza e nós não vamos entregar de mão beijada assim. A Câmara está unida, está coesa e o que depender de nós, vamos alinhar o nosso discurso, vamos alinhar nossas ações para que a gente consiga o nosso bem maior, que é o Parque das Águas, fique nas mãos do município de Caxambu, no mais, uma parceria pública e pública, como diz o presidente. Mas é isso que nós queremos, Caxambu, quem é de Caxambu adora aquele parque, ama aquele parque, os visitantes que vão lá adoram estar presentes naquele parque ali. vamos voltar para o desenvolvimento dele, sustentabilidade, mas que o parque fique nas nossas mãos. É isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Vinícius. Vamos ouvir agora o vereador Francisco de Souza Martins. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar minhas palavras dizendo sobre a palavra respeito, que para nós que saímos do interior para vir para cá é uma falta de respeito em chegar e acharmos que está chovendo no molhado. Mas não. Nós somos representantes da população de Caxambu. Nós estamos representando porque nós somos eleitos, assim também como vossos excelentes deputados em Fora, eleitos pelo povo para representar o povo. E Caxambu é um potencial que, se duvidar, Minas não conhece o potencial que Caxambu tem. A prova desse não reconhecimento é querer privatizar aquilo que é um bem maior que nós temos. São Paulo, Rio, outros estados dão mais valor em Minas do que em própria Minas na nossa cidade. Então, está na hora de nós mineiros assumirem a identidade de mineiro para um potencial tão grande que é Caxambu. Precisamos de parceiros, sim, mas que esse parceiro talvez pode ser parceiro como executivo, precisamos de parceiro também como sociedade civil, porque está no nosso solo, como, volto a dizer, no interior, o Parque das Águas está no terreiro de nossa casa. Então, como está no terreiro de nossa casa, nós, como Caxambuenses, nós temos todo o direito de participar de tudo aquilo que for feito dentro do nosso município. Também volto a dizer que nós, vereadores, representantes do povo, estaremos atentos a tudo aquilo que atentar contra a nossa cidade, contra o nosso povo, contra o nosso município. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação conosco. Vamos chamar o vereador Manuel Ribeiro Pereira. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Queria saudar a mesa o deputado João Leite, Dalmo Ribeiro, o coronel Pichinini, o... Antônio Carlos Arantes, ao... Esqueci o nome. O vice-prefeito... O vice-prefeito Luiz Henrique, o presidente Manuel Alves, todos que estão aqui representando Caxambu. Queria deixar... Fico triste de ver a maneira que a Codemig tem tratado, tem recebido a população de Caxambu. Mas sabemos que dia 1º ela vai assumir o parque, mas deixo um recado para ela que venha com boas intenções, que respeite a população, aqueles que dependem da sua... apanhar água mineral, que venham fazer a sua caminhada, que dependem da passagem ali, que venham dar oportunidade para os 11 vereadores que estão ali, que venham abraçar o nosso Parque das Águas, que é o coração da cidade. Então, é o único patrimônio histórico que nós temos ali de grande valor, que sabemos que dia 30 vamos abraçar o parque, deixar um convite aqui para aqueles que estão nos assistindo, aos deputados, que venham nos ajudar a defender o nosso Parque das Águas, que venham a dar força para nós ali naquela cidade de Caxambu, que é uma cidade querida, uma cidade das águas minerais, que, mais uma vez, que peço que a Codemique venha respeitar a população de Caxambu. Estou ali para defender, para contribuir, para o que for necessário. Então, essas minhas palavras. Bom dia a todos. Obrigado, Luciano. Muito obrigado, Luciano. O vereador Manuel Ribeiro Pereira, que falou agora, neste momento. Agora nós vamos passar para o Alessandro Bento Fortes. Bom dia a todos. Aqui eu cumprimento o deputado Antônio Carlos Varantes, o nosso grande amigo deputado, que está sempre presente, apareceu nas duas audiências públicas na cidade de Caxambu, mostrando seu interesse. Nosso amigo deputado estadual Piscinini, também aqui cumprimento o Dalmo, que foi uma bela, foi feliz na sua fala, que apresentou um projeto de grande importância para o município de Caxambu, onde cumprimento o deputado João Leite e também o vice-prefeito da cidade de Caxambu, que está aqui presente, apresentando o prefeito Diogo Cury. E também demais vereadores que estão aqui presentes, e o público presente da cidade de Caxambu e a população caxambuense que estão assistindo. Senhor presidente, o que eu venho para falar era para servir, era para a Codemig. Mas eles não estão aqui, eles já estão fazendo um pouco caos com a população, a gente está vendo, eles não estão, estão colocando obstáculo. Se eles querem colocar obstáculo, eu falo que na cidade, quem manda é o Legislativo e Executivo. A gente também pode, se eles chegarem lá, eles fazerem a privatização que eles querem, a gente vai pôr também obstáculo, vamos fazer o projeto de lei para não entrar caminhão na cidade. Eu quero ver o que eles vão arrumar. Se eles quiserem, eles vão ter que levar de carro, de carrinho, porque na cidade, quem manda somos nós. A gente quer encontrar. E lá também tem uma importância, o bairro onde eu moro sempre teve a passagem dos moradores do bairro do Bosque. Sempre passou por lá. E eu queria perguntar para eles se eles iam permanecer essa entrada dos moradores. Eles não estão aqui para responder, eu acho que são, falo de respeito com a população caxambuense. Fui criado, fui nascido ao lado do Parque das Águas, aonde brinquei muito, conheço as fontes minerais que é de grandes riquezas e fico muito triste de saber que eles estão fazendo o maior pouco caos pelos munícipes de Caxambu. Eu vou concluir porque quem deveria escutar não somos nós, era o governo do Estado e a Codemig, que está faltando maior falta de respeito com a população caxambuense. E aqui, então, fica a minha fala, senhor Carlos Arantes, por causa, não tem nem o que falar, porque isso é o maior descaso com a população caxambuense. Porque eles falam, eles queriam receber identizações, falou que a prefeitura tinha que pagar mais de 20 milhões para eles. Mas, para fazer uma pintura, tem que ter autorização deles e eles não autorizam. o balneário está acabando na legislação passada, eu era vereador ainda e continuo vereador, fui releito, e, para fazer uma pintura na piscina, eu lembro, eles estavam pedindo autorização para eles e eles não autorizavam fazer. Agora, eles querem brigar, falar que está acabando, está acabando, mas não autorizam fazer as manutenções do parque para a prefeitura fazer. Então, é isso, Antônio Carlos, fica aqui a minha fala. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, vereadora, Alessandro Bento Fortes. E agora, com a palavra, Jean Carlos da Silva. Bom dia a todos. Antônio Carlos Arantes, colegas vereadores. A minha fala de hoje é que eu tenho seguido. A gente vive aqui num país democrático, nem todo mundo concorda com o que todo mundo fala. Eu enxergo a Codemig como parceira de Caxambu. Não vejo como inimiga, não vejo como que vem para instruir, não escutei ainda que eles vão privatizar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, eu só penso da maneira, eu sou vereador de segundo mandato, vejo a população reclamar do Parque das Águas desde há quatro anos atrás, que o parque acabou. E o parque acabou mesmo. Faz 30 anos que você não vê investimento da prefeitura. A prefeitura não tem condições nenhuma de manter aquele parque. Ali é um patrimônio muito grande, tem muita benfeituria para ser feita e a prefeitura não tem condições. Tem que ter um parceiro forte para poder ajudar a manter o parque. Se vocês foram lá ver hoje, a piscina, a parte de banheiros não existe. Cabocla virou sucata. o nosso lago, que era um dos lagos mais lindos da região, virou um mangue. Quer dizer, a prefeitura tinha que deixar a Codemig, ou quem seja, cuidar do parque e a prefeitura cuidar ao redor do parque. Ali do lado do centro de convenções, ali, uma área enorme, a prefeitura não conseguia cuidar. O bosque, o bairro lá, cresceu desordenamente, poluindo praticamente toda a região do Parque das Águas. para vocês terem ideia, o parque foi feito para gerar renda, gerar riqueza. O parque, os comerciantes vivem em torno do parque, os hotéis, a região vive em torno do parque e o parque não consegue segurar o turista mais que uma hora dentro do parque. Nós não temos atrativo nenhum dentro do parque, as fontes estão todas destruídas, o balneário não funciona. Então, na verdade, nós precisamos de alguém que venha nos ajudar. Então, eu não vejo a Codemig como inimiga, como que vem para destruir. Essas minhas falas. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Jean, sua participação. Vamos chamar a vereadora Geni Gomes Aragão. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos. Gostaria de dizer que participei de todas essas audiências públicas, tanto em Caxambu como aqui, anteriores a essa aqui, ao fórum, e endosso as palavras, em grande parte, as palavras do vereador Jean Carmo. O que eu vou ler aqui, escrevi com muito carinho, porque minha mãe é cachambuense e eu frequento Caxambu desde que eu nasci. Apesar de ter nascido em Passa 4, uma cidade do lado de Caxambu. Essas são as minhas palavras e assumo como vereadora eleita pelo povo de Caxambu com tudo que eu passo a ler a seguir e esta é a minha opinião. Este é um marco importantíssimo para a nossa cidade. Há mais ou menos 30 anos, formalizávamos um contrato de uso gratuito do Parque das Águas com a Codemig. Em 1º de outubro, a Codemig estará recebendo o objeto desse contrato. Não pretendo utilizar-me de um discurso político partidário nesse momento, porque considero este um momento solene onde a minha primeira palavra de agradecimento é a Codemig por ter sido nossa parceira há longos anos. Não estou aqui também para avaliar os possíveis erros e acertos de quaisquer um dos lados. Atenho-me apenas ao término, final de um ciclo, como bem asseverou o nosso prefeito em sua fala na audiência pública do dia 20 de setembro de 2017 em Caxambu. Faço uso deste referencial final de ciclo tão próprio e tempestivo para essa ocasião. já afirma a Bíblia livro dos livros que enquanto a terra durar não deixará de haver sementeira e feifa frio e calor verão e inverno dia e noite é deste jeito que as coisas terminam e recomeçam. Há sempre uma chance de mudança de recomeço às vezes não precisamos esperar os três meses completos de uma estação pode ser entre o dia e a noite creio que hoje iniciamos mais uma estação a primavera chegou mas o que seria da primavera se não houvesse o inverno talvez esse reflorescimento não fosse tão desejado tão agradável tão bonito tão esperado é assim a vida passamos dias difíceis tempos difíceis situações complicadas dias de luta sem glória mas não para sempre porque de repente surge a primavera e o que nós foi cortado renasce ganha novos gomos ressurge e outra vez as flores nascem e espalham perfume pela vida aprendamos aprendamos com os ciclos da natureza e que os ciclos de nossa vida não sejam viciosos mas virtuosos mesmo que em tais virtudes tenhamos de sangrar para que esse sangue seja sementeira da vida deseja a nossa parceira com o demig um lindo início e começo de primavera com flores exuberantes acelar o recomeço de uma parceria que será construída isso é muito importante com a ajuda de um povo valoroso que tem nas suas raízes uma identidade eternizada e única são as minhas palavras nessa manhã muito obrigado muito obrigado dona geni com as suas palavras vamos passar a palavra agora ao vereador Paulo José Rodrigues antes porém eu gostaria de pedir a todos vocês deputado João Leite deputado Antônio Arantes coronel Piscinini o vice-prefeito o nosso presidente da câmara de todos eu não tenho mais como permanecer nesta audiência tão importante estava marcado hoje como está uma importante audiência como essa também com o Instituto Federal no sul de Minas com vários municípios estava marcada para as 14 horas em decorrência dessa audiência eu consegui transferir para as 5 horas da tarde em pouso alegre deputado João Leite onde teremos também o representante do MEC para a instalação de cursos técnicos para o ano que vem então eu quero pedir desculpas a todos os presentes os nossos deputados eu vou de carro mesmo são 5 horas pedir a minha ausência para me ausentar dizendo que estou muito feliz de ter participado com todos o deputado João Leite vai também trazer importantes colocações inseridas na Constituição de Estado na Constituição Federal e todos tenho absoluta certeza que nós estaremos juntos numa cobrança efetiva vigorosa para garantia de todos os direitos que nós temos no Estado de Minas Gerais viva Caxambu e peço licença a todos muito obrigado muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro da Silva nosso grande parceiro e grande parceiro da cidade de Caxambu também muito obrigado deputado Dalmo agora Paulinho Carola Paulo José Rodrigues com a palavra por favor primeiramente bom dia a mesa diretória bom dia novos colegas e público aqui presente quero só deixar uma pequena coisa registrada é de grande valia ter esse aconchego de vocês sobre a nossa cidade de Caxambu porque lá é a cidade das águas minerais e fica registrado também nesse momento que essa Câmara que somos todos representantes do público que nós não estamos de braço cruzado nós estamos pelo povo vamos até o fim que a Codemig fique bem ciente o que for cabível a nós lutar pelo nosso povo cachambuense iramos lutar com toda dignidade e muito obrigado por esse acolhimento pela cidade de Caxambu obrigado muito obrigado Paulinho meu Paulo José Rodrigues agora com a palavra o Fábio Cury o Fabinho bom dia a todos os presentes bom dia aos meus conterrâneos cachambuenses volto a abordar mais uma vez uma reflexão sobre o tempo ainda estamos aqui discutindo em audiências públicas promovendo debates fóruns participativos e ainda não sabemos senhoras e senhores qual será o plano operacional da Codemig qual será o plano ambiental da Codemig e qual será o plano técnico que a Codemig irá exercer em sua gestão no Parque das Águas quero dizer também que estamos aqui como todos os vereadores disseram principalmente para lutar e garantir o acesso do cachambuense esse acesso a 30 anos decorrente desse período todo que o município ficou como gestor do parque e que a Codemig deverá cumprir não é um ano são dois anos são 30 anos que o cachambuense se cura com as águas minerais se trata com as águas minerais e adentra no parque das águas para praticar os seus exercícios suas atividades sempre voltado para a saúde importante falar de saúde também nobre deputado que nós estamos vivendo aí um tempo difícil no nosso meio ambiente uma crise hídrica uma crise de chuvas e essa crise ambiental com queimadas com fogo no parque do papagaio na Bocaina na Serra da Bocaina de Minas afeta muito a saúde de toda a população e é um privilégio para nós termos esse medicamento no quintal da nossa casa então hoje me surgiu até uma dúvida uma incoerência por parte da Secretaria de Turismo do Estado afirmando que cachambu é um grande polo turístico mas a Codemiga em contrapartida alega dar indícios que quer privatizar o que o Estado deseja para o seu povo um capitalismo desenfreado com a venda das águas com investimentos desnecessários ou um investimento turístico onde seja convidativo todo o Brasil todo o mundo para se tratar para beber a água das fontes então surge essa incoerência onde a Secretaria de Turismo quer valorizar as águas minerais mas a Codemiga indica a sua privatização e o seu comercial a sua comercialização desenfreada já alego aqui porque eu sou contra a privatização concordo com a proposta do Poder Executivo em firmar uma parceria público-público termino para não alongar muito a nossa audiência dizendo senhoras e senhores que ainda damos as boas-vindas a Codemiga como bons mineiros principalmente do sul de Minas estamos de braços abertos ainda para que a Codemiga venha em vista escute mas que não pise no nosso calo que não tire nossos direitos garantidos pelo tempo que nós ficamos cuidando do Parque das Águas que nós amamos o Parque das Águas e que nós tornamos povo de Caxambu aquele local o maior patrimônio mundial na minha opinião é um desrespeito é uma frustração deputado Antônio Carlos Arantes não ter aqui a Codemiga para ouvir e para a gente ouvi-la mas acho que essa ausência essa omissão de informações da Codemiga vem também para nos unir vem também para que nós saiamos daqui com propostas com ações com diálogos ainda mais fortes para defender os interesses do povo cachambuense muito obrigado como disse o Paulinho é uma honra ter essa receptividade aqui na Assembleia Legislativa muito obrigado deputado vereador Fabinho Fábio Cury pela sua manifestação e obrigado também a todos os vereadores e também a vereadora também a Geni muito obrigado aí pelas manifestações de vocês agora nós vamos ouvir o Paulo Maciel Júnior bom dia para todos desculpe só um minutinho eu queria agradecer a presença também do do Guilherme José Pereira que é assessor da Câmara Municipal de Cachambu e também José Pereira Lima filho alemão grande vereador lá na cidade de Machado muito obrigado alemão pela presença aqui conosco vereador atuante lá na cidade de Machado para mim desculpa fique à vontade obrigado um bom dia para todos eu queria colocar algumas questões principalmente do ponto de vista técnico uma vez que eu não sou político então a minha função é técnica que representando aqui inclusive a entidade nascente ambiental que milita na região primeiro o nosso desagrado em ter estado na última audiência pública na assembleia onde saímos daqui esperançosos que havia sido aberto um canal de diálogo entre o estado e a cidade se vocês se lembram bem que eu estava aqui que foi definido no momento no final da reunião que deveria que deveria ser criado um grupo de trabalho para discutir e abrir esse canal de diálogo com a cidade isso na verdade foi uma grande frustração porque não aconteceu a gente não teve eu sei que houve tentativas do município da sociedade civil do executivo do legislativo mas na verdade não houve sucesso nesse canal de diálogo e é impossível fazer uma gestão de um patrimônio como esse Caxambu sem diálogo a ausência do estado aqui no caso da Codemig é muito séria porque vão assumir e sem um canal aberto de água pelo menos que a gente saiba isso não existe até o momento o parque das águas ele na verdade é uma grande nascente administrar o parque é administrar uma nascente com 12 águas diferentes e mais uma complexidade ambiental muito grande porque administrar o parque significa também interagir com a cidade e interagir com a zona rural que é onde tem as nascentes do bengo que passam que formam o lago e que passam por dentro do parque e a zona rural todo mundo sabe que é uma prerrogativa constitucional do estado então quando eu recentemente ouvi uma acusação de que o município não cuidou do parque porque deixou o lago assorear isso é uma inverdade porque a responsabilidade pela terra que entra no lago é do estado que o município não lhes lida na área rural o município tem a prerrogativa dele lhes lá na área urbana caso semelhante a Pampulho onde na verdade o estado também é omisso porque quem investe ali é a prefeitura de Belo Horizonte na despoluição dos assoramentos e até com a ajuda do município de Contagem e o estado praticamente nada faz então a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é isso o município que é Xambu a prefeitura não tem a responsabilidade pelo assoramento do lago se tem apenas das áreas públicas onde ela tem a gestão porque as áreas rurais pertencem à gestão ao estado uma outra questão que eu gostaria de colocar que às vezes eu vejo se falar alguns vereadores inclusive pessoas da comunidade o parque da Codemiga o parque não é da Codemiga isso é uma inverdade de dizer isso o parque é público no século XIX quando inclusive o meu bisavô junto com o doutor Viotti fundaram a empresa das águas e outros sócios e logo depois ele era um parque privado e depois foi desapropriado pelo estado e se tornou um parque público quem pagou foi a sociedade então sendo um bem público ele deve seguir as normas de gestão pública então a gente como uma organização não governamental a gente reitera aqui a necessidade de que essa gestão pública se dê com a participação da sociedade que se crie realmente uma forma de gestão já que a Codemiga vai assumir onde a gente possa a sociedade possa estar presente acompanhar e dar a sua opinião sobre a gestão do parque não há como fazer uma gestão isolada então eu acho que essa gestão através de um conselho ou o que for ela deve ser participativa com a participação dos vereadores com a participação do executivo com a participação da sociedade civil com a participação do estado também que tem a sua responsabilidade caso contrário vai ser outro fracasso porque não basta ter dinheiro para administrar o parque é preciso fazer gestão interagir interagir com a sociedade interagir com o estado interagir com as entidades sociais do município com as escolas enfim então eu gostaria de deixar essa fala espero que embora a academia esteja aqui mas que eles possam ter acesso a essas notas e com a nossa opinião a respeito muito obrigado Paulo só uma pergunta presidente o deputado João ele fique à vontade Paulo você falou sobre a doação das áreas repete por favor ela tem uma finalidade foi doada por uma finalidade não foi doado não na verdade o que eu disse foi que o meu bisavô junto com o doutor Viotti e outros associados fundaram a empresa de águas minerais Caxambu e Contendas no século XIX e depois quando acabou que era na época do império quando veio a proclamação da república ele foi desapropriado e passou a ser utilizado com a gestão pública então esse foi o que aconteceu com o parque de Caxambu todo mundo aqui pelo estado então ele é um parque público ok muito obrigado Paulo Maciel você conhece a história a história viva e faz tempo bom agora vamos passar a palavra para Maria Antônia Williams Muniz Barreto Siqueira que é presidente da Associação Amigos do Parque das Águas Ampara bom dia a todos alô bom dia a todos eu agradeço a oportunidade e eu gostaria de esclarecer que a sociedade Amigos do Parque das Águas foi criada há 16 anos né Ampara e a gente passou por 5 prefeitos 5 câmaras municipais né no mínimo 4 governadores do estado de Minas pegamos lá no no Cléber Garcia Azeredo Azeredo Itamar 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 Franco que bateu o martelo na primeira licitação pegamos a Aécio Anastasia temos agora o Pimentel pegamos no mínimo 3 diretores presidentes da Codemig que antes era Comig né pegamos o Argrives pegamos o o Osvaldo né agora o Marco Antônio então eu estou falando isso para dizer o seguinte a sociedade é quem permanece né os prefeitos mudam os governadores mudam os presidentes de empresas também mudam de acordo com os políticos que estão no poder e a sociedade permanece então a gente tem 16 anos de luta de batalha e de conhecimento de causa em relação esse Parque das Águas né nós somos a sociedade dos amigos do Parque das Águas Ampara então o nosso foco nosso estatuto é todo calcado nesse assunto então eu gostaria aqui de reiterar porque a gente vem trabalhando nessa questão há muito tempo mas especificamente em relação à gestão do Parque das Águas a gente fez um fórum em Caxambu dia 3 de junho com a participação da sociedade com a participação de universidades de pessoas de notório saber né que tiveram presentes discutindo as questões então eu gostaria de ler as propostas que Ampara trouxe e que levou para a audiência pública de Caxambu já é a quarta reunião de audiência pública que a gente participa sobre esse assunto eu faço questão de ler porque eu quero deixar registrado nessa nessa assembleia então são as propostas da Ampara para a audiência pública gestão pública e compartilhada do Parque das Águas de Caxambu em conformidade com as propostas oriundas do fórum de 3 de junho de 2017 apresentadas e discutidas nas audiências públicas anteriores a sociedade Amigos do Parque das Águas Ampara venha público reiterar seu posicionamento em relação a situação do Parque das Águas de Caxambu no que se refere a sua gestão e suas águas minerais hoje nesse recorte do tempo quando se discute o futuro do Parque das Águas de Caxambu cabe a nós poder público e sociedade civil definir os rumos que queremos essa responsabilidade está dada a nós vou tirar isso daqui porque fico muito presa então essa responsabilidade está dada a nós não só para o tempo presente imediato mas para o futuro o futuro cobrará de nós esse legado é preciso ousar ir além do senso comum e a palavra é compartilhar poder público e sociedade civil planejando e se corresponsabilizando para tomar em suas mãos essa responsabilidade compartilhar para além das questões técnico-financeiras compartilhar de forma que tenhamos sustentabilidade ambiental social cultural econômica e realização humana nesse nosso tempo e para as gerações futuras a sociedade amigos do Parque das Águas Ampara reafirma o seu entendimento de que os parques de águas tem uma relação intrínseca com a identidade histórica e cultural das instâncias hidrominerais e que a participação da comunidade em decisões que afetam diretamente os rumos de nossas vidas é fundamental sendo assim a sociedade amigos do Parque das Águas Ampara expõe suas propostas primeiro a gestão do Parque das Águas de Caxambu deverá ser pública né vou fazer uma parte aqui partindo do princípio como Paulo falou é um patrimônio público e patrimônio público deve ser gerido pelo bem público pelo bem comum e não pelo lucro se é um patrimônio público deve servir ao bem comum a gente sabe que as empresas privadas gerem seus negócios pelo lucro e patrimônio público a gente entende que deve ser gerido pelo bem comum né então nesse sentido a gestão do Parque das Águas de Caxambu deverá ser pública e independente de quem assumir momentaneamente a sua gestão seja a Codemig ou Prefeitura que seja firmado um compromisso garantido através de documento legal formalizando uma gestão compartilhada pela Codemig Prefeitura Municipal e Sociedade Civil de Caxambu segundo que se determine um prazo razoável para que se busque um modelo institucional adequado aos moldes de uma fundação pública que contemple essa gestão compartilhada de forma a lhe garantir um caráter definitivo através do estatuto da entidade criada vou fazer uma outra parte aqui que é justamente o que eu estava falando a gente precisa de uma certa perenidade a gente precisa de alguma forma que se mantenha um modelo que se mantenha um modelo que não fique vulnerável que fique à mercê de uma troca de prefeito de uma troca de governador de uma troca de presidente então que a gente tenha por exemplo uma fundação que vai ter diretrizes que vai ter um estatuto que vai se manter ao longo do tempo que vai ter um conselho gestor que vai ser fiscalizado pelo ministério público e que possa corresponder e contemplar todos os aspectos envolvidos no parque porque uma coisa que acho que as pessoas se esquecem aquele parque ele tem muitos aspectos é o aspecto turístico é terapêutico é cultural é ambiental é social e é realmente complicado que uma pessoa gerencie aquilo então a gente precisa de uma equipe de um conselho que possa cuidar de todos os aspectos então continuando que se determine um prazo razoável para que se busque um modelo institucional adequado aos moldes de uma fundação pública que contemple essa gestão compartilhada de forma a lhe garantir um caráter definitivo através do estatuto da entidade criada terceiro que a participação da sociedade caxambuense no processo de gestão compartilhada do parque das águas se concretize através de um conselho gestor quarto esse conselho gestor deverá ter representatividade efetiva da sociedade e do poder público e capacidade técnica para contemplar cada um dos aspectos envolvidos no parque ambiental turístico patrimonial histórico sociocultural e terapêutico a crinologia e o termalismo que já estão hoje em dia regulamentados pelo SUS pelo Ministério da Saúde quinto que a futura entidade gestora juntamente com o conselho gestor tenha como prioridade desenvolver o plano diretor para o desenvolvimento do parque das águas contendo no mínimo o diagnóstico da situação atual o parque que temos o prognóstico do parque que queremos as diretrizes para a gestão participativa como é que a população de caxambu participará dessa gestão as diretrizes e ações a serem desenvolvidas a curto médio e longo prazo a modelagem financeira 5.5 a modelagem financeira com simulação de despesas operacionais incluindo manutenção funcionários etc o cronograma de investimentos possíveis fontes de recursos e parcerias 5.6 a metodologia de monitoramento da implantação do plano e controle social da gestão 6.6 que seja desenvolvido um programa para reconhecimento valorização e resgate das águas minerais de caxambu e das demais instâncias hidrominerais do sul de minas como medicinais e especiais e 7.7 que sejam estipulados critérios para que os recursos advindos de qualquer atividade econômica exercida na área do parque sejam revertidas prioritariamente para a preservação e manutenção desse inestimável patrimônio então eu gostaria de deixar isso registrado aqui nessa audiência eu tenho cópia que eu vou distribuir para os senhores eu acho que eu tenho suficiente para todo mundo que quiser e gostaria de reiterar e de enfatizar que nós estamos aqui com propostas relativas à gestão do parque mas do parque como um todo isso inclui as águas minerais isso inclui engarrafamento nós somos terminantemente contra qualquer privatização das nossas águas minerais inclusive do engarrafamento e colocamos isso claramente para o doutor Marco Antônio Castelo Branco na reunião que tivemos oportunidade de ter na Codemig reiteramos isso que nós somos totalmente contra a privatização solicitamos que houvesse um diálogo um espaço para essa gestão compartilhada com o conselho gestor e achamos inclusive que inicialmente havíamos aberto um espaço para esse diálogo eu não sei em que pé ficou isso porque isso foi lá em agosto eu não sei em que pé ficou porque a gente não teve uma continuidade e agora estamos nessa situação que é praticamente um fato consumado onde a Codemig já está no parque das águas de Caxambu pelo que eu estou sabendo oficialmente ela pega dia 1º de outubro mas parece que já estão já estão com enfim com funcionários já estão lá não sei exatamente porque é uma questão entre prefeitura e Codemig e a gente não gostaria de entrar nessa seara fique com a Codemig ou fique com a prefeitura que tenhamos uma gestão compartilhada justamente porque a sociedade civil a população é quem permanece é quem tem a condição de dar uma contribuição de falar pela comunidade e manter diretrizes manter o norte manter objetivos que se tornem mais perenes que não seja uma coisa tão ao vento ao léu e com relação a proposta do do deputado Dalmo Dalmo Ribeiro eu gostaria de esclarecer eu não sei se eu entendi direito enfim se não ficou claro para mim porque o parque das águas de Caxambu é tombado pelo IEFA ele é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico ele é tombado pelo IEFA pelo município e pelo IEFA ele é tombado nos dois níveis e eu imagino assim que se poderia então falar das águas minerais porque o parque é tombado mas as águas minerais não então que esse projeto se referenciasse as águas minerais como um bem imaterial né e cultural aí sim porque a estrutura arquitetônica a estrutura arquitetônica já é tombada e eu acho que seria muito interessante então já que se está com tanta boa vontade né eu acho que seria muito interessante que fosse também proposto a criação de uma fundação pública né para gerir os parques não só de Caxambu talvez de Cambuquira Lambaria uma fundação pública com estatuto com diretrizes com plano diretor com gestão compartilhada para que a gente possa garantir melhor esse patrimônio né preservar melhor esse patrimônio e a nossa representante do turismo falou da sustentabilidade eu acho que a sustentabilidade ela está diretamente relacionada a isso a um modelo institucional que garanta isso de uma forma a ter uma perenidade no tempo para concluir por favor no final você vai ter todo mundo terá as considerações finais depois eu já vou concluir então então concluí então está concluído muito obrigado muito obrigado Maria Antônia Williams Muniz Barreto Siqueira presidenciação dos amigos do Parque das Águas Ampara como eu disse eu vou ter que sair também mas o João Eite vai ficar aqui na presidência com todo o prazer já tinha mandado até minha assessora pegar uma cópia muito obrigado então gente eu vou dar minha contribuição final aqui e vou passar depois a presidência para o deputado João Veide que inclusive ele vai poder falar viu Maria Antônia sobre esse projeto do deputado Dalmo Ribeiro e vai poder ele tem mais informações mas eu queria só para encerrar minha parte primeiro que eu estou indo para uma audiência no SEAS como eu disse antes viu pessoal só que lá no SEAS está tendo uma diferença a audiência lá lá a presidência da república tem todos os seus problemas e que nós não concordamos não concordamos com tanto de ações do governo federal mas lá a audiência vai estar o representante está vindo de Brasília e está vindo ele não está mandando representante não ele está vindo o chefe da área de privatizações do governo Temer então eu acho que é louvável esta atitude dele sair de Brasília ele está a parte da manhã todinha lá andando no SEAS conhecendo o que ele ele já conhece mas ele trocando informações está lá com o pessoal das associações ele está lá com o pessoal das associações rodando conversando e agora a uma hora da tarde nós vamos sentar com eles lá na cooperativa chama Coopsenc você vê que é uma atitude diferente do que o governo está fazendo aqui ele não é deputado João Leite ele está vindo para ouvir mesmo e não está mandando nenhum substituto o chefe e nós vamos lá tem uma hora eu tenho que estar lá com ele mas eu falo que eu sou um privatista também por essência fui prefeito da minha cidade lá nós fizemos uma série de projetos que é como se fosse a privatizações eu acredito na parceria bem feita séria e honesta o poder público tem muita dificuldade de tocar projetos então estradas aeroportos tem muita coisa que realmente tem que privatizar sabe gente agora tem coisas que por que você tem que privatizar estrada e aeroportos isso é uma bomba isso é complicado é confuso é custo é elevado agora privatizar ouro diamante você não pode e isso que vocês tem lá é um diamante é uma riqueza aí quer dizer está dando a riqueza para os outros João Leite eu tive na Ibiracia essa semana olha que eu ajudei muito num projeto lá que é está vindo uma subestada está vindo uma rede de transmissão de energia está vindo lá do Pará lá de Belmont o negócio mais de um bilhão são um negócio de 20 bilhões de investimentos só na Ibiracia é mais de mais de um bilhão e eu ajudei assim abri caminhos aqui negócio de licenciamento para correr para as coisas acontecerem gerar emprego para tomar as empresas estavam vindo documento aqui em Juseng essa coisa toda estão sempre apoiando porque precisavam gerar emprego lá na região mas eu mesmo não conhecia lá dentro não sabe porque é um negócio complicado e eu fui na segunda-feira o João Eide pensava que era o tamanho de um mineirão deve dar uns 20 mineirão é grande demais na conta dentro do município de Ibiraci sabe o que me assustou lá gente que já faz três anos que essa obra está lá o prefeito de Ibiraci Toninho Garcia e o prefeito de Claraval Luiz Santoni que são lá dos dois municípios onde está foi a primeira vez que eles conseguiam entrar lá dentro primeira vez o prefeito da cidade não teve acesso lá dentro porque é uma empresa privatizada que está lá entendeu é um grupo chinês então gente o prefeito não tinha só entrou lá porque estava eu e o Carlos Mero juntos provavelmente eles ficaram impressionados com o tamanho da obra no município deles viu Mário ficaram impressionados eles achavam que não era tão grande e os vereadores juntos esse cara lá aparecia aqui os pintinhos no monte de bicho vivia aqui um monte de coisa feliz da vida minha primeira vez olha eu tenho minha preocupação se privatizar provavelmente provavelmente viu Maria Antônia ela saiu aí Paulinho perigoso ali o pai que sua família doou você vê ele só pelo passeio pela rua cuidado eu tenho essa preocupação perigoso você chegar lá na portaria eu sou o vereador Júlio e daí não aqui não tem acesso não chegar os nove vereadores não nós queremos então não tem uma denúncia não aqui não pode entrar não eu tenho essa preocupação olha cuidado eu vejo a nossa rodovia que foi privatizada aqui que foi ótimo ter privatizado essa rodovia foi mas você vê coisas ali que inclusive morre pessoas olha a dificuldade que é para você chegar no diretor da empresa impressionado e mostrar que eles estão errados e que tem que fazer uma mudança sabe Paul então a privatização gente ela tem bônus e ônibus mas me preocupa principalmente quando fala de um bem tão importante como esse gente o poder público mineiro tem sido muito omisso o exemplo está lá a serra do papagaio Felipe Condé me mandou umas fotos que dá vontade dá vontade não a gente dá tristeza a gente chora parque do papagaio pegando fogo uma riqueza maravilha de um parque pegando fogo segundo o Guilherme parece que está pegando fogo até hoje já falam uns 15 dias que eu recebi essas informações 15 dias mas vai fazer sábado agora parque pegando fogo então é isso que eu acho que o governo tinha que preocupar a academia que tem muito dinheiro põe gente para cuidar desses bens agora é assustador mas a fundação João Pinheiro que a gente tem um respeito e uma admiração muito grande manifesta em elaborar um plano diretor eu sou muito invocado com o plano diretor porque plano diretor para ele e para os municípios fazerem foi preciso pôr na constituição é que até o ano tal tinha que ter plano diretor não sei o que eu era prefeito da minha cidade em 1989 eu já fiz o meu plano diretor e a fundação João Pinheiro foi para lá me ajudar na época em Jacui fizemos o nosso plano diretor agora como é que vai ser a academia será que vai querer um plano diretor será que ela vai abrir essas discussões vai abrir propostas sei lá eu tenho minhas preocupações mas a iniciativa é muito louvável e temos que trabalhar e a vereadora a vereadora não a Maria Antônia disse que os políticos mudam então eu me lembrei que ela falou assim que eu estava quando eu fui eu já te conhecia Caxambu mas a primeira vez que eu fui em reunião política em Caxambu o que ela falou é verdade como é que muda né João lá na época o governador era o Itamar Franco vice-governador o Newton Cardoso o Maurício Guedes era o político forte da cidade a esposa dele se não me engano acho que era prefeita vice-prefeita o Gadben que era o vice então mudou tudo hoje já é um novo grupo o Isaac foi prefeito depois vem esse desastre que passou esses quatro anos que graças a Deus passou e agora entrou o Diogo e o Luiz para pôr as coisas no rumo junto com vocês mas nós também vamos ser mudados e vocês também serão mudados e qual que vai ser na hora que o cidadão olhar para trás e falar assim o Júlio foi vereador e aí qual foi o trabalho que o Júlio fez qual foi o vereador o trabalho do Paulinho do Guri do Fabinho de todos vocês então nós temos que ter essa preocupação de olhar para frente mas sem esquecer o presente e o presente vai ser a marca do futuro então nós temos que cuidar dessa riqueza então nós temos que cuidar preocupante no meu entendimento como eu disse antes é preocupante eu se fosse governador do estado eu faria era o contrário sabe gente eu fazia um fórum como eles estão fazendo em Varginha hoje eu ia lá para Caxambu e falava gente é que nós vamos fazer isso aqui virar um paraíso vamos pôr dinheiro com vontade aqui que vai retornar de tudo tudo que investe no turismo retorna muito rápido e de forma limpa eu não entendo eu não consigo entender o governo do estado olhar a água e ver ali um produto comercial comercial que eu digo vender água o cara beber só mas é mais uma água mais uma mineral o sujeito vai chegar lá no restaurante dá uma água e vai talvez talvez virar de Caxambu é mais uma água hoje ele não pode ali é ouro é riqueza ele tinha que olhar diferente tinha que fazer propaganda na televisão gente vai para Caxambu que aquela água vai é uma saúde doida o pessoal fica mais novo as mulheres que tem problema de infecção vai acabar essa infecção mas gente o que que é isso como é que a gente sofre eu sofro sabe por que a gente vendo um bem assim tão nobre mas tão nobre sendo tratado com um produto friamente num documento é apavorante e não é esse não é esse no meu entendimento o sonho do povo de Caxambu não então João Avento eu te agradeço muito coronel Piscinini te agradeço o Dalmo e agora eu vou passar a presidência para o João Avento vou pedir desculpa para vocês agradeço cada um de vocês a presença e vou ter que correr lá para o Seasa porque lá não vai dar tempo de almoçar mas lá tem muita fruta a gente vai de passo tem muita banana banana maçã tem de tudo o Seasa é um dos lugares mais gostosos que eu já fui na minha vida e que eu vou muito lá é fantástico é um lugar que distribui renda e que saúde também para as pessoas então agradeço a cada um de vocês passo a palavra para o João Avento obrigado pela atenção vocês vão estar só aí sob o comando de um deputado sério e trabalhador mas que tem muito a ver também com o Caxambu que tem inclusive obras de quadras cobertas não é João esporte lazer social para o povo de Caxambu então está em boas mãos junto com o nosso amigo também o coronel Piscinini que é uma pessoa muito séria também de Piscinini muito obrigado obrigado deputado Arantes na verdade quem deveria presidir é o coronel Piscinini não é? eu só fui soldado no exército não é? deve ter saído como cabo reservista do exército brasileiro mas para ele presidir os vereadores conhecem o presidente da câmara aqui a coisa é tem que ter assinatura de um líder tem que achar o líder para assinar para ele presidir então vou ter essa honra de presidir um coronel um cabo do exército presidindo um coronel já pensou? o parlamento faz cada coisa não é gente? nós estamos no parlamento sabemos como que é representar o povo e é tão importante reunião importantíssima mas eu queria que a gente passasse já para as considerações finais aproveitar a presença da Maria Antônia e lembrar que a iniciativa do deputado Dalmo Ribeiro Silva é uma iniciativa importante o parlamento funciona assim não é? funciona como uma iniciativa você tem uma iniciativa e aquela iniciativa que é um projeto de lei e aí nós vamos homenagear a nossa fundação João Pinheiro o projeto ele vai ser discutido nas comissões primeiro ele a câmara acompanha isso tem a nossa constituição de justiça a comissão analisa a constitucionalidade e a legalidade depois vem para a comissão de mérito e é na comissão de mérito que a gente começa eu tive cuidado de você trouxe aqui as sugestões já encaminharei para o deputado Dalmo Ribeiro e ele começa então a colocar no projeto com emendas substitutivos não é? ao final o projeto ele melhora muito daquilo que ele começou as ideias são são boas e isso tudo que representa o parque o outro ponto que você coloca da fundação a fundação é uma iniciativa do poder executivo não é? o poder legislativo não tem essa competência para propor mas nós temos sempre a sua iniciativa já como como proposta já ajuda não é? porque aí tem a questão política a pressão política ela ajuda quem sabe não é? apesar de não ter nenhum representante do governo aqui nesse momento vai começar a chamar atenção não é? e essa e essa discussão eu queria passar a palavra para as suas considerações finais ao presidente da Câmara Municipal de Caxambu Mário Luiz Alves para que ele nos oriente a todos não é? como junto com a prefeitura e a representação da sociedade civil quais são os nossos próximos passos tem a palavra para as suas considerações finais presidente senhor presidente senhores deputados senhoras e senhores minha primeira palavra nesse momento eu quero dirigir ao meu meu querido colega vereador Jean Carlos vossa excelência disse que não ouviu em nenhum momento a Codemig dizer que vai privatizar deve ter chegado às suas mãos um ofício encaminhado pelo senhor Marco Antônio Soares Cunha Castelo Castelo Branco no qual no último parágrafo ele diz o seguinte o caminho perseguido pela Codemig é o de estabelecer uma parceria com a empresa privada para segurar condições de comercialização competitividade para suas águas minerais e de seus parques temais portanto meu colega a Codemig vai sim privatizar o parque das águas desejo nesse momento agradecer aos excelentíssimos senhores deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais por nos proporcionar a oportunidade de estarmos aqui novamente para defender o interesse do povo caxambuense em especial quero agradecer ao nosso amigo deputado Antônio Casarantes que foi o autor do requerimento que viabilizou essa audiência pública bem como agradecer ao nosso amigo coronel Piscinini e ao deputado João Leite e bem como ao deputado Dalmo Ribeiro que precisou sair sabemos que os senhores deputados sempre estiveram envolvidos com o caxambu como muito bem dito pelo deputado Antônio Arantes João Leite tem uma história em caxambu e o deputado Piscinini certamente escreverá a história dele lá também encerro minha participação nessa audiência pública ratificando o posicionamento que tomei desde o início desta questão levantada pela Codemique todos sabem qual foi o meu posicionamento no meu honesto entendimento legalmente o Parque das Águas pertence sim ao Estado de Minas Gerais muito bem lembrado pelo Paulinho pois o mesmo em 1904 implantou um novo sistema administrativo nas instâncias de minerais e como parte da nova política encampou a empresa dita pelo nosso amigo Paulinho Barão a empresa de águas minerais de caxambu foi adquirida pela quantia de 600 contos de réis contudo no meu modesto entendimento moralmente o Parque das Águas muito bem dito pelo vereador Renato Brandão aliás por todos os vereadores o Parque das Águas moralmente pertence ao povo de caxambu ele encontra-se no coração do nosso território assim sendo vou continuar lutando pelos direitos do nosso povo para que possam apanhar água no Parque das Águas diariamente a qualquer momento que assim desejarem gratuitamente para que possam fazer suas caminhadas e praticar o seu esporte no Parque das Águas diariamente a qualquer momento que assim desejarem gratuitamente para que os moradores do bairro do nosso querido vereador Alessandro Bento Fortes do bairro do Bosque possam se valer do direito de ir e vir utilizando e a qualquer momento que assim desejarem o caminho de acesso dentro do Parque das Águas agora vai o meu alerta a Codemig que se prepare pois este vereador estou falando por mim vereador Mário Alves pois este vereador vai fiscalizar para que cumpram com o pagamento dos royalties que é devido ao município de Caxambu pela exploração de nossas águas a Codemig que se prepare pois este vereador vai propor projeto de lei para que paguem IPTU sob os 210 mil metros quadrados de terreno localizado dentro da nossa área urbana de nosso município a Codemig que se prepare pois qualquer atividade que venha a ser desenvolvida no Parque das Águas por quem quer que seja deverá submeter ao acaboço normativo para preservação e compensação ambiental tanto a nível federal estadual e municipal acredito que para tudo isso poderei contar com o apoio dos meus pares da Casa Legislativa da Câmara Municipal de Caxambu bem como do nosso povo caxambuense por derradeiro quero deixar registrado em alto e bom tom este vereador não é contra a ida da Codemig para Caxambu viu vereador Jean Carlos não sou contra a ida da Codemig para Caxambu que ela vá para somar com o município de Caxambu na administração do nosso Parque das Águas sabemos que a mesma tem recursos financeiros que poderão revitalizá-lo o que certamente contribuirá para fomentar o turismo em nossa querida Caxambu como vereador e principalmente como cidadão caxambuense sou totalmente viu Taninha sou totalmente como você contra a privatização do Parque das Águas bem como da privatização da exploração de nossas águas defendo uma gestão para o Parque das Águas como já disse pública a pública ou seja Codemig e o município de Caxambu que no futuro poderia se transformar em uma parceira pública e privada contando ainda com a sociedade civil organizada para encerrar só queria alertar deputado João Leite e coronel Piscinini a Codemig vai assumir o Parque no dia 1º já está contratando pessoas para trabalhar e pelo que eu sei não está contratando gente de Caxambu é um absurdo isso é um absurdo então nós temos que prestar muita atenção nesses pequenos detalhes eu agradeço a todos pela atenção e agradeço pela oportunidade João Leite muito obrigado tem a palavra o vice-prefeito Luiz Henrique de Ório de Souza para suas considerações finais em nome do Poder Executivo Municipal eu venho de público agradecer o apoio e o empenho dos senhores deputados deputado Antônio Carlos Arantes Dalmo Ribeiro João Leite coronel Piscinini e quero ratificar as palavras que foi unânime praticamente aqui na Assembleia que a ausência da Codemig nos frustra porque a gente não tem o retorno que a gente precisaria nesse momento mas que fique bem claro que o Poder Executivo e tenho certeza que o Legislativo nós vamos estar atentos a qualquer atitude e a ação que for tomada dentro do município de Caxambu com relação ao Parque das Águas porque o bem comum se sobrepõe a quem tem a posse de direito ou de fato então a gente sabe disso e a gente tem certeza vocês podem ter certeza que o Poder Executivo e muito também o Poder Legislativo e a sociedade civil organizada ela vai estar atenta às ações e atitudes que a Codemig possa tomar dentro do município de Caxambu Muito obrigado tem a palavra para suas considerações finais o deputado coronel Piscinini Muito obrigado presidente nós queremos parabenizar o Executivo e o Legislativo de Caxambu e a todos que lutam por aquela cidade e pelas suas águas nós estaremos aqui na Assembleia firmes para que nós tenhamos o que a sociedade de Caxambu quer somos então totalmente contrários à privatização vamos estar na tribuna sempre firmes para que nossa Caxambu tenha as suas águas para esta sociedade de Caxambu quero dizer que a Codemig ela sendo parceira da Prefeitura ela que tem a que ganhar porque aquelas águas elas para mim elas nem precisavam ser engarrafadas teríamos que estar lá no parque tomando aquela maravilha então conte comigo sempre muito obrigado presidente muito bem eu queria nesse final animar essa delegação de Caxambu para que continue lutando as regras tem que ser muito claras para Caxambu para Minas Gerais e para o Brasil queria lembrar o momento e muitos falaram o momento das águas no Brasil eu participei alguns anos atrás com a delegação de Minas Gerais de uma visita ao Instituto Weisman em Israel e a gente estava tendo conhecimento naquele momento do novo software de Israel que era o gotejamento por provocação a raiz provoca aquele software e libera uma gota não mais espontaneamente para vermos como que é como que a água é tratada no mundo hoje eu lembro que um representante de Minas Gerais falou assim nós não temos esse problema no Brasil porque nós temos abundância de água eu voltava de uma viagem agora pela estrada e ficava vendo aqueles grandes pivôs e naquele dia aquele especialista aquele pesquisador do Instituto Weisman disse para a delegação mineira nós temos estudado vocês lamentavelmente vocês molham as folhas a folha não precisa ser molhada o que precisa ser molhada é a raiz por isso que vocês usam tanto veneno na agricultura porque dá muito fungo e nós ficamos impressionados com aquilo esse bem de Caxambu ele pertence a todos e nós temos que trabalhar muito para mantê-lo não dá para entregar na mão de alguém que vai fazer uma exploração econômica a Assembleia Legislativa sempre recebe reclamação de São Lourenço Paulo que a superexploração da água que as fontes estão ficando exauridas eu ouvindo aqui fiquei pensando na reclamação permanente de São Lourenço aqui na comissão de meio ambiente da Assembleia depois gente vamos pensar numa coisa imaginem que hoje São Paulo para ter água tem que buscar água em extrema Minas Gerais recentemente viajando eu vi as placas na estrada preserve o manancial de águas de extrema que é de São Paulo também que é da capital tem cidades no mundo hoje que buscam água a mais de 200 quilômetros não dá para brincar com isso eu queria parabenizar a mobilização de vocês vir até aqui e não pode parar não isso é um bem e vocês estão totalmente amparados pela Constituição do Estado de Minas Gerais a Constituição Federal nos atos das disposições transitórias da Constituição do Estado o artigo 83 fala sobre o patrimônio cultural de Minas Gerais fala das cidades que compõem esse patrimônio depois vocês imaginarem para a manutenção da proteção do patrimônio de Minas Gerais a Polícia Militar de Minas Gerais manterá um órgão especializado para preservar depois fala dos tombamentos olha ficam tombados para fim de conservação e declarados monumentos naturais e tal as Serras do Caras da Piedade de Bitipoca do Cabral e no Planalto Pós de Caldas a São Domingos depois o Estado o disposto nesse artigo se aplica a bacia hidrográfica do Rio Jequitonha e aos complexos hidrotermais todos eles estão previstos na Constituição do Estado de Minas Gerais nos atos e posições o Estado desenvolverá programas de emergência para recuperação e manutenção das instâncias hidrominerais então quando chega lá um representante do Estado nós vamos dar um presente para vocês aqui vamos dar um aqui vamos manter não é constitucional o Estado tem que fazer manutenção do parque está aqui o parágrafo terceiro do artigo 84 dos atos das exposições na Constituição do Estado de Minas Gerais aqui artigo 86 o Estado realizará diagnóstico das áreas relevantes para recarga dos aquíferos a que se dará proteção especial na forma da lei então gente depois o artigo 12 também aí o artigo 12 da nossa Constituição mesmo formam o domínio público patrimonial do Estado vou repetir domínio público patrimonial do Estado seus bens móveis e imóveis seus direitos rendimentos das atividades e serviços ou competência inclui-se entre os bens do Estado as águas superficiais ou subterrâneas fluentes então a cidade de Caxambuta toda coberta pelo direito deve lutar e deve recorrer sempre à justiça e à Assembleia Legislativa e quem sabe até a representação do Estado de Minas Gerais ao Senado da República que representa o Estado de Minas Gerais Maria Antônia eu te concedo pelo jeito dois minutos para suas considerações finais dois minutos estou rigoroso ok eu queria enfatizar porque a gente falou de fundação e realmente a fundação é uma prerrogativa do executivo criar uma fundação enfim mas a gente tem uma questão que seria fundamental para as nossas instâncias hidrominerais que seria fundamental para as águas minerais é a questão dela ser retirada do código de mineração que as águas minerais possam ser tratadas como águas minerais especiais principalmente em se tratando de instâncias hidrominerais porque todas as instâncias hidrominerais nasceram a partir das águas então se a gente tem a possibilidade de uma mineração que pode exaurir uma água mineral de uma instância hidromineral como é que fica uma instância hidromineral então a gente não pode estar dentro do código de mineração isso está sendo discutido lá em Brasília né isso está sendo discutido pela pelo congresso o novo código de mineração nesse ponto eu acho que o legislativo o legislativo pode nos ajudar muito muito nessa discussão para tentar retirar a água mineral do código de mineração e para que a água mineral tenha uma legislação própria como tinha antigamente da de 45 era uma legislação própria mas dentro do código de mineração e o minério pode ser explorado até a exaustão então a água ela tem a proteção da 9433 do recurso hídrico o minério não e a nossa água é considerada minério então é um contrasenso de um tamanho enorme como é que uma estância hidromineral pode ficar sem a sua água que dá vida à estância hidromineral que é a cultura que é a referência que é a identidade então é um contrasenso enorme então nesse sentido eu acho que vocês poderiam nos ajudar e muito que a água mineral tenha uma legislação especial né e que tenha relação relação específica com as estâncias hidrominerais porque vivem do turismo vivem da terapia vivem da cura da saúde do qualidade de vida obrigado eu acho que a gente deve fazer isso com todas as águas né semana passada sexta-feira passada o governo soltou outorgas especialmente na bacia do Paracatu liberando água da bacia do Paracatu que abastece Paracatu onde 70% da cidade não tem água hoje as pessoas não tem água nos seus torneiros então é algo muito grave professor Paulo Frederico Madsen nosso pesquisador da Fundação João Pinheiro por dois minutos também tá ok obrigado prometo ser breve só para como contribuição como é que a gente lida com as contradições né olha realmente não dá para pensar em consumo de massa das águas minerais particularmente das águas de Caxambu não dá para pensar em consumo de massa mas a gente também não pode privar por exemplo japoneses de ter a garrafinha da água Caxambu a sua mesa acho até que se não me engano o prefeito Diogo manifestou certo né assim certo certo desejo de que e até da população de que isso acontecesse então eu acho o seguinte realmente há que se pensar num bom termo de referência né eu acredito em bons termos de referência acredito em bons contratos de que se uma das partes não cumprir com o que está claramente estabelecido né ela está fora do jogo né eu mesmo propus no início a Codemig uma parceria público-público depois eu fui obrigado a repensar e pensar numa OSCIP que é uma organização da sociedade civil de interesse público porque se é o interesse público que está em jogo eu achei que uma OSCIP representasse bem fosse desempenhasse bem esse papel porém o argumento eu já antecipo aos senhores o argumento da Codemig o argumento da Codemig é que esse arranjo não vai poder ficar sujeito aos rigores da lei 8666 que é das licitações ou seja qualquer reparo no parque no balneário ou qualquer coisa que tem que ser providenciada rapidamente uma empresa privada é que tem essa agilidade então ela mencionou a logística distribuição até mesmo marketing para agregar valor ao produto e até mesmo o controle externo que é mais fácil você ter controle externo sobre um contrato enfim eu estou declarando aqui coisas que eu já pude apurar já pude estudar já pude ouvir no sentido de antecipar onde que pode haver dissensão e onde pode haver convergência na minha opinião esses pontos podem até podem até ser pontos de convergência e é isso que a nossa expectativa é exatamente essa é de buscar onde que pode haver convergência nisso não permitir consumo de massa daquelas águas porque senão cai no exemplo que o deputado João Leite mencionou que de super explotação da água que é problemática mas ao mesmo tempo que ela seja como o prefeito Diogo mencionou um produto de grife do município e que possa estar em pequenas quantidades mas em quantidades homeopáticas ou então em quantidades curativas e terapêuticas em qualquer parte do mundo com a grife Minas Gerais com a grife Caxambu Ah bom mas que seja então que seja a marca e que e que possa atrair não é que possa atrair japoneses enfim foi só no sentido de dar essa contribuição de que muitas vezes quando a gente vê dissenso a gente pode achar caminhos de convergência e aí e a gente é a nossa torcida na fundação João Pinheiro e mais uma vez a gente se coloca à disposição a aceitar esse desafio Professor Paulo muito obrigado nossas homenagens a nossa escola de excelência a fundação João Pinheiro que merece todo o carinho de todos nós quero agradecer a todos estava dizendo para o presidente aqui nós devemos inclusive manifestar junto as TVs e jornais esportivos porque Caxambu guarda uma história da preparação das seleções brasileiras e de clubes de futebol então deve ter uma manifestação essas coisas é que tem que ser feitas para incomodar está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a presidência e a presidência de futebol que é a presidência e a presidência de futebol a presidência Obrigado.